Boa tarde a todos e todas. Nós, então, vamos dar início ao nosso GT, GT4, pertencente à segunda jornada do grupo, segunda jornada do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, cadastrado na USP, no CNPq, Reflexões Contemporâneas sobre Autoria e Imaginário na Literatura para Crianças e Jovens. Esse é o nosso GT4, intitulado Livros para Infâncias no Século XXI, Materialidades e Autorias. É a nossa sessão, né, a sessão 3 do GT4. Boa tarde a quem está chegando, né, a Marta, a Evelyn, que chegaram também. Nós vamos iniciar com o vídeo sobre o grupo de pesquisa, tá bom? Samia, você pode, por favor, projetar? Sim. Me ouvem bem? Sim. Para um pouquinho, Samia. Oi? Está todo mundo ouvindo o som? Sim? Ok. Sim. Então, você pode começar novamente, só para a gente conferir. Certo. Obrigada, Samia. Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e a relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao sexto encontro internacional do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Crianças e Jovens Muito bem. Então, eu quero dar boas-vindas a todos e todas. Dizer que nós temos, então, cinco apresentações com 15 minutos, aproximadamente, para cada um. E, na sequência, nós vamos ter um debate. Aí, a gente pode usar a mãozinha aí, né, do Google Meet para facilitar e, seguindo aí a ordem, né, acho que nós vamos poder discutir aqui coisas bastante, assuntos bastante interessantes. Eu tenho algumas informações para passar para vocês, né, então, como nós temos GTs acontecendo simultaneamente, né, a nossa ideia é a de gravar e, posteriormente, disponibilizar a gravação no YouTube, tá bom? Então, nós pedimos que, se alguém não quisesse, né, a gravação que avisasse. Então, ninguém se manifestou, estou entendendo que está todo mundo de acordo, certo? Tendo em vista, também, que as sessões são gravadas, nós pedimos que vídeos ou músicas com direitos autorais não sejam exibidos. Após esse GT, né, após o término do GT, o evento segue no YouTube e, às 5h15, nós temos um momento cultural e, na sequência, as mesas redondas. E, hoje, às 18h, nós temos a mesa redonda do nosso GT, tá? Então, convidamos todo mundo, no momento posterior ao término do GT, né, para acompanhar o momento cultural, dá uma levantadinha, toma um café, volta para o momento cultural e, depois, se possível, que siga para o nosso GT, que está muito interessante, com a professora Palo, né, e a professora Luara, em discussões, ainda que seguem, na temática da materialidade do livro-objeto. Amanhã, sexta-feira, às 15h, nós temos uma última sessão do nosso GT, né, o nosso GT tem quatro sessões. Nessa sessão, estaremos nós três, os três organizadores do GT, eu, a Juliana Pádua, e o professor Cristiano Lopes. E ela vai acontecer, então, às 15h, e convidamos todos vocês, também, para estarem lá, tá bom? No último dia, nós temos uma fala, às duas horas, com o Dilon Moraes, né, na sequência, nós temos outros GTs acontecendo. E, ao final, nós temos uma fala de encerramento, às 21h, com a professora Maria Zilda. Então, estão todos convidados aí, para continuar no evento conosco. Seja bem-vinda, Mônica, né, que chegou agora. Então, vamos começar. O meu nome é Patrícia Romano, eu sou professora na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus de Marabá, eu sou paulista, mas eu moro em Marabá já há uns 14 anos. e trabalho, comecei lá trabalhando no campus da UFPA, né, hoje nós somos uma universidade emancipada, uma nova universidade, com bem jovem ainda, né, mas já com bastante realizações. É um grande prazer ter todos vocês aqui, e, nesse momento, eu estou licenciada fazendo pós-doutorado na USP, e estou participando desse grupo de pesquisas da professora Maria Zilda, que é a minha supervisora, tá bom? Eu vou começar lembrando, mais uma vez, que esse GT foi organizado, né, pela Juliana Pádua, por mim e pelo professor Cristiano Lopes, e vou aqui retomar a emenda do GT, para quem está chegando e poder se localizar também um pouco melhor. Então, neste, sim, neste nosso, né, simpósio, busca-se congregar investigações diversas, que circundem o universo das obras literárias, endereçadas para crianças ou jovens. Para isso, são bem-vindas as nossas, as pesquisas, né, acadêmicas e relatos de experiência, que abordem os livros publicados a partir dos anos 2000, discutindo, por exemplo, materialidade como instância discursiva, o conceito de autoria em obras multissemióticas, a literatura na cultura digital, os diálogos interartes nos livros ilustrados, livros-objetos, os desafios que o século XXI impõe ao leitor e ao mediador de leitura, mercado editorial e a formação do leitor durante a pandemia, né, da COVID, o perfil do leitor contemporâneo a partir das novas configurações estéticas, as inter-relações entre literatura e educação no contexto brasileiro contemporâneo, formação do leitor literário no ensino remoto ou híbrido, formação inicial e continuada de professores para o exercício da mediação do livro no terceiro milênio, a temática da diversidade nas obras literárias infantis e juvenis contemporâneas, dentre outros assuntos. Então, nós vamos dar início com a primeira apresentação da nossa sessão 3, que vai ser com o Fernando, né, tudo pode ser então, né, Fernando? Então, Fernando Antônio Siqueira Ferreira, com o título da comunicação A Experiência de Criar, Materializar e Se Autopublicar, Jornada de um Livro Mal Criado. Fernando, a palavra é sua. Assim que você projetar o seu slide, a Sâmia vai começar a registrar o tempo, 15 minutos, até 15 minutos, quando faltarem 5 minutos, ela vai avisar você, tá? Mais para você se organizar e para a gente ter um tempo de debate ao final. Eu peço que vocês tentem se encaixar no tempo, né? Lógico, às vezes faltam um pouquinho, sem nenhum problema, mas a gente respeitando, dá para a gente ainda fazer uma discussão bacana, tá bom? Boa apresentação, Fernando. Obrigado. Então, só vou fazer uma fala aqui inicial e começar a apresentação. Primeiro, obrigado pela oportunidade, para mim é um prazer estar aqui apresentando nessa jornada. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, especialmente o Carlos e a Marta, né? A Marta, minha orientadora. E me apresentando, né? Inicialmente, eu sou o Fernando Siqueira, eu sou ilustrador, autor e fazedor de livros, eu digo isso porque eu trabalho com autopublicação, e como eu vou dizer mesmo aqui, né? Nessa jornada. E eu sou mestrando no CEPET, aqui de Minas Gerais, do Horizonte, e também participo do LEB, leitura, né, no grupo de pesquisa, leitura literária, edição, mediação e ensino. Inclusive, está com o seminário aberto, aí se puder depois eu gostaria de divulgar. Sim. Está aberto para comunicação e efetivo. Então, é isso, eu vou começar a apresentação. Peço licença para... Dá uma barriga fria de ser o primeiro, né? Então, é isso. Vou começar a apresentação, já comecei, na verdade, e eu vou dizer assim, já de antemão, né, que eu vou me... Outras apresentações eu fui mais formal, né? Trouxe mais conceitos teóricos, e agora eu vou me reservar a ser um pouquinho mais mal criado, digamos, na apresentação, né? Porque eu vou falar muito do processo criativo, da autopublicação, então eu vou falar mais da criação, né, do projeto de gestar, de gerar essa obra, né, que é o Pequeno de Malcriações para crianças bem criadas. Então, eu vou ser também um pouquinho mal criado, e vou convidar vocês também para ver um pouquinho do processo de criação dessa obra, que foi o meu trabalho de conclusão de curso e licenciatura na UFMG no curso de artes visuais, em 2014. E mais tarde virou um livro, que é esse livro que eu estou apresentando para vocês, que hoje já está na segunda edição, e hoje ele é todo autopublicado e confeccionado aqui no meu ateliê, que é o Ateliê de Livros Malcriados. Então, aqui, né, primeira página. Eu só trouxe essa pequena página aqui do William Blake, porque ele foi um dos grandes exemplos de autores, né, um dos primeiros, né, dos precursores que se autopublicaram, né, e essa aqui é uma página do livro do William Blake, que ele escrevia e ilustrava e publicava. Então, é só para fazer essa pequena homenagem aos autores que se autopublicam. Trazer aqui um pequeno trecho que é muito importante, que eu me inspirei bastante para fazer esse livro, né, esse conceito de infância que eu busquei nesse livro. A infância é um outro, aquilo que, sempre além de qualquer tentativa de captura, impieda a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio no que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de acolhimento. Aqui é uma citação do Jorge Larossa. E aqui, mais um, falando um pouquinho para vocês da ideia, né, que me motivou, do conceito, talvez, né, que me motivou a criar esse livro, que é a questão de uma ingenuidade inquisidora que eu digo, né, que é um termo que eu cunhei. E, para mim, ela tem a ver com o culto do Hans Christian Andersen, a nova roupa do imperador, né, que é a famosa fala da criança quando o rei, né, o rei está nu, o rei está nu. Então, diante de tantos adultos, né, que não tiveram coragem, foram até enganados, somente a criança teve coragem de falar a frase que todo mundo gostaria de falar. E essa aqui é a capa hoje da segunda edição. A primeira edição, ela foi lançada em 2016 através de um financiamento coletivo. E hoje, a segunda edição, ela é vendida através de encomendas. E ela tem esse papel o craft aqui, que tem esse pequeno estilingue na capa. E agora, eu vou me, eu não vou me censurar tanto, eu vou dizer para vocês na curiosidade, que eu fui rever alguns escritos que eu fiz para a concepção do livro, eu confesso que eu mesmo às vezes me assustei. Esse processo criativo, assim, ele é sempre muito intenso e às vezes eu, depois de tantos anos me visitando, até parece me visitando um outro, né. Então, ele tem um pouquinho esse aspecto. Então, eu vou trazer alguma coisa para vocês, mas eu não vou me censurar muito, não. Vou deixar que vocês me censurem depois, se vocês quiserem. Tinha uma frase anotada no meu diálogo de bota, assim, vou escrever um livro antropofágico, satânico, para pequenos imaginauzinhos. Contra a moral, os bons costumes, antipedagógicos, antipedagógicos, blasfeminhas e má educação. Então, algumas coisas ao longo do processo criativo vão se perdendo, outras vão chegando. E aqui foram algumas das coisas que eu queria, que tivesse no livro. Esses conceitos vieram todos antes de qualquer materialização. Então, são conceitos, são ideias, né. Pegue coisas da rua, contra o rosa e o azul, picho, expressa-se mesmo, contra o Aldisney, contra o Papai Noel, a favor do paganismo, contra a monotonia, a monotonia do monoteísmo, contra roupas, que mais tarde virou o livro, a página, né, um dia, construa seus próprios brinquedos, que é uma página que continuou, e essa que é uma parte, até que eu quase que não trouxe para vocês, mas eu trouxe, que eu acho que é interessante pela curiosidade, que ela não entrou no livro, que é Faça o Dia de São João, o Dia da Fogueira, que era um dia para as crianças queimarem coisas que elas não gostavam, assim, né, mas depois eu vi que poderia ser uma coisa muito problemática misturar fogo e coisas problemáticas, tipo revistas de celebridade, essas coisas. E aqui tem uma anotação de um delírio, um pensamento delírio, assim, que movimentou um pouco o livro, busca o desrespeito, estimula a transgressão e adora a malcriação. Seja uma criança arteira. Na mitologia hindu, Chime é o deus da destruição e renovação. A destruição é bem-vinda. Os organismos decompositores se alimentam da matéria morta para dar vida a outros seres. A destruição traz transformação. Chega! Chega de maniqueísmos. Não quero saber da eterna briga entre o Deus e o diabo, o que sei que eles trepam nos fundos da sua consciência. Então, esse é um pequeno delírio. E aqui um pequeno fragmento também falando dos decompositores. Coloque suas seguranças, verdades e certezas de um molho em um canto bem esquecido. Deixe que os decompositores deem conta delas. Deixe o morfo se aproveitar, se apoderar delas. Líquens brotarão na parte da frente. Os passarinhos falaram ninhos na parte de cima e as corrigas corriguem. um dia quando você tiver esquecido delas, você tropeçará. E de sobressalto, verá que já não são mais tão duras as suas certezas. Então, são conceitos que não entraram no livro, né? Eu vou passando mais rapidamente, porque são muitas. Então, essa é também uma frase, né? Passam os criados em gaiola, consideram o voo crime, que é uma página que existe até hoje no livro. E aqui era uma pequena atividade mal criada que ela também não entrou, que era para as pessoas trocarem as roupas, os sexos e os gêneros das figurinhas, as crianças, no caso, né? Aqui já são esboços, né? Como vocês podem ver, eu peço desculpa pela qualidade das fotos, é que eu tirei do diário de bordo. Mas algumas dessas imagens entraram, algumas são só estudos. E aqui são estudos, à esquerda, são estudos de papel, possibilidade de papel, da dobra, das inserções no livro. À direita, são possibilidades, são também desenhos de pop-up, enfim, um processo criativo bem caótico, assim. Aqui já são alguns desenhos mais acabados, né? Esse desenho à direita, a Eva, a primeira mal criada em todo livro. À esquerda, já são desenhos coloridos que eles não entraram, eu optei por não colocar tantas cores no livro. e deixar ele um pouco mais sóbrio. Aqui, estudos. Aqui é um exemplo de estudos, muitos estudos de papel e dobra, de pop-ups, que são essas peripécias, digamos assim, que saem das faixas do livro, e elas precisam de muito estudo. É chamado também de engenharia de papel. Aqui, alguns estudos. mais estudos, né? Que, às vezes, eles funcionam enquanto unidade, porém, eles não funcionam para a reprodução. Aqui já é o primeiro, um dos primeiros exemplares, né? Já tem essa estética, porém, eu fui limpando ele aos poucos, assim. E eu optei por colocar a Eva, né? Como eu relato a experiência, não estou falando tanto dos conceitos, estou falando mais do processo mesmo. E a Eva, essa é a primeira mal criada, né? E essa aqui é uma página do Arco-Íris, que ele veio ali na questão, na solução que eu trouxe para o rosa e para o azul, né? Aquele contra o rosa e o azul, né? E essa foi uma página que saiu, que ela estava presente na primeira edição, que era o Picho, né? Aqui está escrito Expresso a Si Mesmo, Mas ela saiu porque eu achei que ela não tinha muito a ver com a estética do livro. Aqui também um outro estudo, o estudo do Sátiro, né? Que é uma figura que eu achei bem representativa para esse livro. E talvez ele tenha substituído ali a Dia da Fogueira, São João, que eu coloquei em uma festa que se chama Saturnália, que é uma festa que ela é praticamente a mãe do Carnaval e do Natal. Ela pariu o Carnaval e o Natal. A forma como a gente conhece algumas coisas que a gente caracteriza das festas hoje saiu dessa festa que era Saturnália, em homenagem ao Deus Saturno, uma festa pagã. Essa é uma página em homenagem ao Manuel de Barros, também mais tarde ela se limpou dos riscos e tal. que é uma página do Unir no Árvore, como se tornar um projeito árvore. Fernando, cinco minutos. Nossa, passa igual um relâmpago. Essa aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho do desastre que era a encadernação no começo. E aos poucos você vai aprendendo a fazer um livro, o que é fazer um livro, quantas etapas, o que existe, cabeça, cabeceado, lombada, guarda, forma de encadernação, costura. Esse já é o livro hoje como ele está. Eu vou passar rapidinho porque eu só tenho esses minutos e eu quero falar um pouquinho das referências. Ele ficou bem mais limpo, mais sóbrio. Esse é o alfabeto, o alfabeto mal criado. Esse é o Construo Seus Próvios Brinquedos, que é aquela página que eu falei lá no começo, o que ela ainda se não teve. Essa é a página dos dançarinos. Esse é o Sátiro, o que é o Sátiro hoje, da Saturnália. E esse é o Pássaro das últimas páginas. E esse Pássaro, ele tem uma relação com aquele Pássaro lá no começo, que é um Pássaro que está preso na gaiola. E só falar um pouquinho para vocês as referências. Como eu disse lá na frente, Jorge da Laroussa, Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas, editora autêntica. É um livro que influenciou demais quando eu soube da existência dele, que é claro, como vocês podem ver, o anarquismo influenciou muito o livro. Então, as regras existem para serem quebradas, um guia infantil sobre a anarquia. É um livro que, se não me engano, ele não existe em português ainda, mas é um livro bem interessante, bem bonito, bem bacana. assim. O outro, que é um livro também que é, para mim, uma referência para o meu trabalho inteiro, que é a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, no contexto de François Rabelais, do Caio Bakhtin, que é um livro também ótimo. Ele fala como se dava a cultura, o carnaval, a linguagem popular, enfim, o corpo, os corpos, da Idade Média, o corpo grotesco. e aqui dois livros do Hackenbank que também influenciaram muito, principalmente esse, Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, de Taz, Zona Autônoma Temporária, ambos livros anarquistas, desse filósofo, um pseudônimo, eu esqueci o nome dele de verdade, mas o pseudônimo é Hackenbank. E aqui, outras avulsas, os livros, ilustrações de um autor americano que se chama Edward Gower, que ele é um grande influenciador do Tim Burton, é os desenhos ilustrações desse, eu esqueci a origem dele, mas eu sei que ele desenvolveu a carreira dele nos Estados Unidos, o Saul Steinberg, que fez muitos desenhos para o New York, ele tem uma linha muito forte, assim, os desenhos são maravilhosos, enfim, depois pesquisem. Claro, os Exus, os Eres, os Palhaços, sempre, a energia desses seres, o Movimento da Naísta e a Antropofagia, e, claro, Manuel de Barros e seus escritos e poemas. Então, é isso, eu espero que essa apresentação possa render um bom debate, estou aberto, não me preocupei tanto em trazer tantos conceitos, mas eu queria também falar mais dessa como surge um livro e como certas coisas vão se perdendo ao longo do tempo, e aí, quando as imagens surgem, elas também vão dizendo o caminho que elas querem seguir e elas modificam o próprio texto, que às vezes já estava pronto, o livro vai adquirindo quase a liquida, ele vai dizendo o que ele quer ser, o que ele não aceita, e o processo de hoje, eu faço esse livro, assim, eu acho que eu já fiz, talvez, hoje uns 500 exemplares, e sempre, eu acabo mudando uma coisinha ou outra, assim, porque, às vezes, eu acabo ficando entediado e vou mudando, às vezes, algo que eu queria sempre ter mudado, etc., assim, e é isso, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, visto um pouquinho do que é essa empreitada, essa jornada que é fazer um livro de artista, de certa maneira, um livro de artista para crianças, e reproduzir esse livro em escala artesanal, ou seja, montando todos os exemplares, e é isso, espero que a gente possa ter boas discussões, bons debates daqui para frente, com as suas, para ver os próximos trabalhos. Muito obrigada, Fernando, que apresentação bacana, eu tenho várias curiosidades depois, para a gente conversar. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Vamos seguir nas apresentações, né, e ao final fazemos o debate, então. Eu convido, então, a Gisele Federizzi, Federizzi Barcelos, que vai nos apresentar a comunicação Processo Artístico-Literário, as Materialidades, no livro No Mato. Gi, a palavra é sua. Então, tá bom. Boa tarde a todos e todas, é uma grande felicidade poder participar de um GT com tanta gente que eu admiro muito, que eu tenho os livros e que eu curto bastante. Então, vou trabalhar, falar um pouquinho do meu processo, que eu também sou autora, também me autopublikei, e, então, o livro de hoje que eu vou falar é No Mato. Próximo. Então, o início. Bem, eu sou Gisele Federizzi Barcelos, então, eu sou pesquisadora de literatura infantil, eu sou autora, eu sou ilustradora, escrevo, e, com nove anos, após minha mãe ler Alice no País das Maravilhas, eu decidi que, quando eu crescesse, eu ia trabalhar com livros, ia fazer livros, ia morar num lugar cheio de livros. Eu fiquei apaixonada, encantada em como um livro, e esse é o livro, minha mãe leu, num quadradinho tão pequeno, existia um mundo cheio de aventuras, de nonsense, e como podia caber tudo ali dentro? Então, comecei a fazer meus próprios livros. E eu tenho meu primeiro livro, que minha mãe guardou, capa dura, gente, eu que fiz, eu que montei, inclusive, com nove anos, foto e biografia, então, já, tem os desenhos e poesias sobre as estações do ano, então, tinha um texto, tinha uma poesia, e tinha um desenho, assim, então, desde aquela época, super apaixonada pelo processo de fazer livro, e fazer os meus livros, né? E por que que eu quis contar esse, esse pequeno, essa pequena história? Porque eu começo a pensar, quando eu começo a pensar num livro para as infâncias, eu lembro do meu próprio encantamento, e eu quero trazer desse pó de pirim-pim-pim, assim, para poder encantar os leitores de hoje. Então, fiz artes plásticas, para poder aprender as técnicas variadas para trabalhar no meu trabalho. E a ideia do livro do mato, então, começou com a descoberta da materialidade. Então, eu aqui trago o carrion, né? Na velha arte, o escritor escreve textos, e na nova arte, o escritor faz livros. Então, aqui, então, o livro no mato. Então, temos um jogo de três personagens que brincam de esponde com o leitor, e cada um é descoberto com a virada da página. É um jogo, pois ao manipular o livro-objeto, o leitor é surpreendido quando ele volta ao início do livro, dando vida a um spinner literário, que é o que eu chamo quando vou nas escolas, um livro infinito. Então, como é que surgiu a ideia? Ao pesquisar sobre diferentes tipos de livros e objetos para uma oficina que eu ministrei em 2019, né, mais antes, me deparei com o livro infinito e fiquei encantada com as possibilidades e as potências dessa estrutura. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ela me repetia o pequeno leitor que aposta na repetição onde mal termina de ler e já começa de novo, de novo, de novo, né, esse pedido. E além de precisar do engajamento dele, que motivado pela curiosidade, pelo jogo, vira, dobra, desdobra o livro para então descobrir que voltou ao início e a brincadeira recomeça com um olhar de espanto, admiração e sorrisos. Após várias tentativas de descobrir como se fazia um livro, porque não existia aqui no Brasil, né, então peguei papel, recortei, colei, recortei mil vezes, depois de pesquisar e brincar e dominar a confecção das regras, dessa estrutura, parti para buscar uma ideia de uma narrativa infinita que pudesse que pudesse não ter fim. E daí o que que eu escolhi? Eu escolhi o material foi papel, coucher, 250 gramas, pela maleabilidade e uma certa resistência também, que não fosse nada muito mole e muito duro, não mole para desmanchar na mão da criança e duro para que ela pudesse descobrir a regra do jogo e poder brincar, né. Foi passado também um verniz para selar a tinta, né, e fosco e que tornassem o livro mais durável na mão e até na boca, né, da criança, assim, pequena. Então a base é papel mesmo e eu pesquisei vários tipos de papéis, pois eu li uma entrevista do Comagata, o autor, que ele trabalha com papel, dobradura e delicadeza nos livros para as crianças e ele fala que a materialidade influencia na leitura e mostra como o livro é frágil como a vida. A gente precisa ter o cuidado, não de sagrado, mas ter esse cuidado, esse carinho, né. Então eu escolhi o papel, porque é um material que as crianças já possuem um certo know-how de como manusear e daí foi esse o caminho que eu segui. E além do Comagata, eu quero trazer mais alguns teóricos que vão conversar com ele, que é o Kohani, que ele vai falar obras manuseadas, transformar a arte um hábito do cotidiano, crianças em contato com o livro na vertente material, arte como algo que afeta os leitores diretamente, diariamente, na presença do objeto livro. E o Salisbury e a Stiles, não sei muito bem como falar o sobrenome, falam que o livro ilustrado são pequenas galerias de artes atemporais em nossas casas. A Kaveta Pakowska, que é famosa pela frase dela, que o livro da primeira galeria de arte da criança, e o John Dewey, que ele fala que o livro para as infâncias traz a arte para dentro do cotidiano. E a gente sabe que, às vezes, o livro é o único momento estético sensível que a criança tem. Então, vou trocar aqui. O livro para as infâncias tem maior complexidade artística, já que o texto verbal, as ilustrações, o design, tudo tem uma importância igual, já que tudo no livro está ali por uma razão, a capa, o papel, a tipografia, e tudo influencia na narrativa. Tudo está lá por um motivo, e que o leitor vai descobrindo qual é o motivo e como funciona à medida que ele vai conhecer e interagindo com a obra. Então, eu comecei descobrindo essa materialidade, e para fins de estudo eu dividi essa apresentação em quatro partes, então, primeiro, a design materialidade, que é o leitor deixa de ser um mero espectador para tornar-se coautor, um leitor aberto, interativo e curioso que explora as propostas que cada livro lhe apresenta. Então, no livro No Mato, a experiência é central. As páginas são intencionalmente do mesmo formato, quadrado, 20 por 20, e do mesmo material, já rompendo com o padrão capa, miolo, contra capa. Na verdade, são só duas folhas, dois quadrados, que são cortados em quatro duplas, e as páginas são cortadas, coladas, com vincos para facilitar a dobra e virar de páginas, onde o quadrado é manipulado, ele é colorido, ele é bem curtinho, fala de natureza, então é vegetal, animal, é brincante e tem um forte apelo ao movimento e à oralidade. O projeto gráfico, o design, é visível na narrativa, interfere na leitura, arquitetura do livro é bem presente e a cada dobra tem uma suspensão da leitura e cria uma nova imagem que tem resquícios da imagem anterior. Há um padrão rítmico das formas que transformam em narrativa. Então, a gente tem que ter, na hora de fazer, elaborar as ilustrações dessa estrutura, a gente tem que ver o que resquícios vão ficar para não ficar partes que a gente não quer que fique da figura anterior. Então, a gente tem, por exemplo, num primeiro momento, esse aqui é um dos rascunhos, eu tinha feito um rabo bem grande para o... para o... como é que é? para o rato e eu tinha feito um para o gato e eu tinha que cortar porque à medida que a gente dobrava o rabo do gato ficava no pato e não tem sentido, pelo menos na minha primeira narrativa, né? Então, vamos reelaborar, vamos repensar toda a estrutura, mas a materialidade como ela é muito presente, eu tenho que pensar as outras coisas em cima dela. Pelo menos foi desse jeito que eu... que eu... elaborei esse livro, né? E depois de eu decidir eu quero trabalhar com este material, desta forma, dessa estrutura, eu parti para o texto. Então, o texto foi a segunda parte. E eu queria que fosse algo divertido, que fosse algo fácil de falar, de lembrar, mas que tivesse uma força sonora. Daí eu tenho vários sobrinhos pequenos e eu lembrei das crianças em geral de quando começam a falar e falam com a boca cheia, aprendendo a articular aquela palavra. Então, é mato, gato, tem essa extensão de boca, esse ritmo e essa força. Então, esse é o texto, né? Super simples e ele não é poético, mas tem rima e é forte, assim, é marcado. Então, jogo lúdico onde as rimas produzem um ritmo sonoro e de brincadeira, onde a organização das palavras leva a uma repetição de fonemas, dando uma cadência narrativa, provocando o leitor como as brincadeiras de roda, onde ele roda o livro, movimenta as mãos, roda o braço, o corpo e a história, onde a palavra oral vem acompanhada de ritmo, duração, tempo, alegria, movimento, sonoridade e performance. O texto fica indissociável da forma do livro. A diagramação do texto esconde e revela-o, interferindo na disposição. Ele ganha vida e é reforçado no drama da virada de página, como fala a Bader, e a frase é interrompida de propósito. Então, a gente tem o rato, e daí o que tem o rato? Viu o gato? O que tem? Então, cada um é uma isca para chamar para a próxima virada. Então, há uma simetria e um reforço onde aparece a palavra concreta rato, a imagem mostra um rato, porém vermelho, que dá uma forma lúdica e reatualiza a noção de rato que o leitor possa ter. E o abre para um novo jeito de olhar para o mundo e percebê-lo, o que minutos antes não era ou não seria possível. Então, desse encontro com o conhecido e desconhecido a palavra rato com a ilustração que eu fiz do rato no livro, que a fantasia acontece na cabeça do leitor. Cinco minutos, Gisele. Ai, meu Deus! Rapidinho, então. A imagem. Tem uma frase super famosa do Cezanne que é abordar a natureza através do cilindro, da esfera, do cone, colocando em conjunto, em perspectiva, de forma que cada lado do objeto dê um plano e se dirige para um ponto central. Então, eu queria trabalhar a mancha, eu queria trabalhar as formas. e com isso, o que que eu fiz? Eu vou dar uma poladinha assim, que é, deixa eu ver se eu consigo, bem, ok. A primeira, a primeira imagem é quase uma garatuja verde que é no mato, é o sentido rápido de ir para cima para baixo e quando a gente abre a gente tem o círculo, um círculo vermelho e essas duas condições dessa imagem por quê? O círculo é a primeira forma organizada, intencional que a criança faz. Quando ela tem o domínio maior da imagem, começa no rabisco, na garatuja e vai para a fase circular. E o vermelho é a primeira cor que a criança vê lá pelos, acho que não me engano, uns três, quatro meses que ela enxerga no mundo. Então, a gente não lembra disso, mas é uma cor muito forte e potente. Então, eu quis trazer o vermelho, o círculo, então, depois do rabisco verde vem organizado o vermelho círculo. E após, quando a gente abre de novo, a gente tem que para mim era um cilindro, mas todo mundo vê como um quadrado e pode ser, porque a gente está vendo ele de lado, a gente não está vendo ele de topo, né? E esse cilindro laranja, que é a segunda cor do arco-íris, tem vermelho e laranja, ele já traz partes da próxima imagem, que é o amarelo, que seria o cone amarelo, que é a próxima cor do arco-íris também, centrado, e o cone, como ele está de cabeça para baixo, a gente consegue ver um triângulo. Deixa eu ver mais. Ao adentrar o mato, as personagens principais possuem todos o mesmo tamanho, estão no mesmo lugar central, parados, para que quando o leitor virar a página, uma parte do corpo de um animal possa se juntar com a parte do corpo do próximo animal e gerar animais híbridos, divertidos, e criar estranhamentos e ludicidade ao mesmo tempo. Reimaginação, como chama o Haroldo de Campos. E a gente tem alguns pontos aqui que eu vou dizer que nem tudo é simétrico. Os três personagens estão em todas as páginas. nessa primeira página, que seria a capa, por quê? Porque o texto está um pouquinho, com uma fonte um pouquinho maior e a cor está um pouquinho mais forte. Mas esse mato se repete nas outras, assim como, não sei se a gente consegue ver, mas tem três pares de olhos aí. E eles só ficavam nessa primeira página. E a Cássia Bitten, do Literatura de Besta, me falou, Gisele, por que você não brinca com isso também dentro do livro? Então, ao virar as páginas, a gente consegue sempre ter os três personagens juntos. Então, isso também é uma coisa crítica, porque ele passou por uma transformação, o livro, ao ouvir os outros. Então, estamos cada vez mais no virtual. Então, sentimos uma necessidade de rematerializar o livro e dar prioridade aos nossos sentidos. E segundo Maria, perdão, Marília Nunes, o leitor, em cada texto lido, vive em si uma nova maneira de ler, que é incorporada ao comportamento leitor desse sujeito. A partir disso, pode-se afirmar que quanto mais se lê, mais se aprende a ler. O leitor é, portanto, um sujeito em construção, constante. E a literatura, a leitura, só acontece na presença da relação entre o leitor e o objeto livro. No mato, ele traz a participação do leitor de uma forma bem marcante, pois não sendo um livro tradicional, o leitor descobre a forma de que ele funciona no mundo brincando e lendo. Então, o Zuntor, ele traz, assim, a forma não é regida pela regra, ela é a regra. E aqui, nesse caso, a regra é que domina a leitura. Ou seja, a cada novo livro, o leitor vai atualizando o conceito do que é um livro e aprende a ser leitor pelo caminho. O leitor explora a materialidade enquanto a linguagem estética. Enquanto a linguagem estética. O livro infinito permite ao leitor ser um agente ativo da narrativa, fazendo uma leitura não linear. Ele pode começar pelo rato, pelo gato, mas ele vai ver que é cíclico. Ao manipular o objeto transformando-o no seu próprio ritmo e tempo, valoriza cada movimento do seu corpo, potencializando a dimensão lúdica, o jogar, o virar, o adivinhar, o suspender, a parte sonora, que é rimas, a intensidade, a altura, a musicalidade, o visual, as cores, as páginas, as imagens que mudam e se reorganizam, e da sensorialidade, que é a percepção dele com todos esses elementos, explorados a cada virada de dobra. Sempre a dobra é muito importante. E esse leitor é um leitor muito mais exigente, porque ele tem muito mais estímulos visuais no seu dia a dia. Então, quando a gente vai pensar um livro, a gente tem que pensar o autor, ou na verdade, eu vou falar por mim, eu, autora, eu tenho que pensar em como se induzir a atenção desse novo leitor. Então, eu trago o conceito do Ruiz Inga, que é a partir do jogo que se desenvolve os conceitos de interação e de leitor interativo. O livro requer a manipulação e o leitor que traz e faz esse sentido. O leitor é seduzido pela intensidade e o poder de fascinação desse jogo com essas próprias regras, explícitas ou não. e cada livro já tem a sua, então isso é um desafio e isso o leitor gosta muito. E para encerrar, então, o leitor também como coautor dos sentidos, uma vez que ele é um sujeito que interage brincando, criando e recriando os elementos pictóricos e textuais presentes na obra do Numato. E é isso. Muito... Opa, peraí. E é isso. A bibliografia e muito obrigada. Nós que agradecemos, Gisele, muito obrigada pela apresentação. Também tem tantas curiosidades quando a gente escuta um autor, assim como o Fernando, você também é uma autora de livros objetos e você tem muitas curiosidades. Vamos deixar lá para o nosso momento de bate-papo para tentar sanar algumas delas. Bom, então, acho que agora é a minha apresentação. Sâmia, você pode fazer a gentileza de projetar? Obrigada, Sâmia. Na verdade, não minha, né? Minha e da Juliana. Vocês me veem também, né? Alguém pode responder? Sim, né? Sim. Sim, tá. Porque eu vou apresentar aqui algumas imagens. Bom, o meu trabalho da Juliana está intitulado Mergulho nas Materialidades do Livro Objeto Lago Reflexões Conceituais. Pode passar, por favor, Sâmia. Eu já me apresentei, né? No início aqui do nosso GT, eu só acrescento que eu coordeno o grupo de estudos e pesquisas em literatura infantil e juvenil, o GEPRIGE, que está linkado na Unifespa com registro do CNPQ e faço parte do grupo da USP, né? Que promove o evento Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. E a Juliana Pádua é doutoranda no Mackenzie, ela é vice-coordenadora do GEPRIGE comigo, faz parte também do grupo da USP e ainda ela é membro do grupo Discurso Pedagógico de Paulo Freire Uma Leitura. Por favor. Bom, trazendo aqui, né, um pouquinho do resumo do nosso trabalho, então, nos últimos anos, nós temos vários pesquisadores que têm se debruçado nos estudos sobre o livro-objeto, né, trazendo discussões abertas à exploração das materialidades do livro. Essa nossa, então, comunicação pretende discutir relações entre livros, leitores e leituras a partir da análise da obra Lago de Ana Luísa Guimarães e Keila Nobel, publicada de forma independente em 2019. E, para isso, né, à luz de alguns estudiosos, nós pretendemos mergulhar nas materialidades do livro-objeto, supra citado, para observar como as escolhas estéticas, como, por exemplo, cor, traço, dimensão, dobra e demais outras escolhas, convidam o leitor a gestos e olhares de descobertas, oportunizando uma leitura performática, lúdica, que é capaz de mobilizar processos sensórios, perceptivos, conectivos, bastante complexos. Trago também aqui, né, a citação do Carrion, para ler a velha arte de fazer livros, basta conhecer o alfabeto para ler a nova arte, devemos aprender o livro como uma estrutura, identificar seus elementos e compreender a sua função. Aqui é uma discussão bastante interessante, né, para a gente pensar a respeito de algumas nomenclaturas que permeiam os estudos hoje do, de certa forma, né, daquilo que nós consideramos como livro-objeto. Então, a gente, para falar de livro-objeto, a gente fala de livro-ilustrado, de livro-de-imagem, né, o livro-ilustrado, a gente pode falar de livro-brinquedo, de livro-artista, de livro-objeto, e todas essas nomenclaturas, né, elas estabelecem relações entre elas, né, elas se correlacionam. Então, eu tenho, por exemplo, um livro-brinquedo, que é um livro-artista, né, eu tenho um livro-ilustrado, que também pode ser um livro-objeto, que também pode ser um livro-ilustrado, eu tenho um livro de artista, que é um livro-objeto também, né, inclusive, há pouco tempo, eu entrava numa discussão muito interessante com uma professora, colega minha, que é da área das artes visuais, e ela está produzindo exatamente um livro de artista sobre a cidade de Marabá, né, e aí nós entrávamos nesses limiares de discussão aqui, né, então é bastante interessante a gente pensar que nós não estamos falando de algo que é marcadamente, que tem o seu território muito bem marcado, na verdade, ele tem um território muito ampliado, e ele discute, ele dialoga, né, acho que a melhor palavra é essa, um diálogo com todas essas outras instâncias que permeiam a discussão sobre o livro-objeto. Por favor, Sâmia. E aí, nós, eu e Juliana, trazemos aqui, né, o livro-lago da Keila Nobel e da texto da Ana Luísa Guimarães. E aí nós, vocês têm aí uma imagem, né, desse livro, vista de cima, né, então o que nós temos aí? Nós temos um livro, objeto, objeto em formato de caracol, é uma produção independente que foi publicada em 2019 com uma tiragem limitada de 500 exemplares, para vocês terem ideia, a minha é de número 189, eu sempre tenho curiosidade de saber se as 500 cópias foram vendidas, né, porque, para mim, é muito frustrante quando eu tento comprar um livro-objeto e ele está esgotado e o autor não, 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 não o refaz, né, é uma frustração muito grande, porque ele está lá na página, mas eu não consigo tê-lo, né, e aí me dá um pouco aquela sensação do livro de artista, desse limiar, né, entre o livro-objeto, o livro de artista, porque o livro de artista não é para todo mundo, né, bom, fechado, ele tem dimensões de 15 por 15, aberto de 15 por 1,70, né, então, quando eu vou abrindo o livro, né, ele vai ficando extenso, né, e eu não vou abrir tudo aqui, porque nem cabe na imagem, ele tem 23, né, entre aspas, páginas, porque não são exatamente páginas, a gente não está pensando na concepção ideal, na concepção padronizada, né, de livro, 11 dobras, foi feito em papel chambril, e ele tem uma leitura que certamente precisa ser revelada, né, afinal de contas, eu não viro as páginas como um livro padrão, então, eu tenho frente e verso, né, o que eu tenho? Eu tenho imagem na frente, né, e eu tenho texto no verso, tá, texto verbal no verso, imagem, texto pictórico à frente. Por conta disso, então, eu tenho uma arquitetura textual também, né, nesse livro, eu tenho escolhas linguísticas, eu tenho escolhas gráficas, elementos gráficos muito marcados, que são o lago, né, a cor aqui, o azul, e algo que, eu só vou identificar um pouco mais tarde quando eu encontro a imagem que é uma silhueta de corpo. Então, eu tenho materialidades aí em jogo, dimensão, cor, dobra, montagem, e diversas outras questões. Pode passar, por favor, Sâmia? Bom, aqui eu tenho algumas partes do livro aberto, né, para que, que possam ser ilustrativas, tá? Então, quando eu começo o livro, né, quando eu abro o livro, eu tenho, o menino morava no lago, sozinho, apenas um som o acompanhava, um chiado bem alto, passava dia e noite, mas o menino nem sabia, o tempo no lago simplesmente não existia. E aí, eu vou abrindo o livro e lendo, né, e até que na última página, ou, entre aspas, aí página, né, eu vou encontrar que alguém pegou, então, o menino no colo, e naquele momento, o medo e a dor deram lugar ao amor. Agora, eu, essa leitura que eu vou fazendo, eu preciso não só fazer a leitura do texto verbal, eu preciso fazer a leitura de todo o texto visual e da arquitetura desse texto, não é? Porque quando eu vou abrindo esse livro, é que eu vou entendendo a dimensão do que é este lago, não é? e do que esta silhueta corpórea, acho que nessa última imagem vocês conseguem perceber que tem um, parece um rosto, não é? Esse bebê está em cima de um rosto, esse lago seria o que, então? Fazendo algum, um certo spoiler, né, aqui, então, eu tenho uma ideia de um, de um, de um corpo que se acomoda dentro de um outro corpo que está envolto, né, por água, mas quando eu pego o livro num primeiro momento e começo a abri-lo, eu preciso até de um certo distanciamento para enxergar, para entender, para manusear esse texto e poder dar o significado da vida que brota, não é? Com o nascimento dessa criança. Pode passar, por favor? aqui nós temos algumas imagens cedidas pelas autoras, né, para vocês poderem visualizar o livro em formato aberto, né, e essa foi uma experiência, então, eu tenho na parte de cima, né, a imagem com o último texto verbal, não é? Que é a vida que brota, né, e eu tenho abaixo aquilo que seria o verso das imagens que é o texto verbal, né, então, as imagens acima o texto verbal, mas para que tudo isso faça sentido, eu preciso manusear com o livro, né, então, ao abrir as páginas, né, eu vou tendo um aumento, né, dessa imagem em tom alaranjado, né, que vai fazendo sentido para mim que parece um corpo que cresce, né, enquanto o corpo cresce, o lago diminui porque o espaço vai sendo tomado, né, por uma vida que vai brotar, tá? Pode passar, por favor? E aí, a Juliana recolheu em 2019, não é? Ela tem um arquivo aí com imagens e, então, gestos e olhares da descoberta dessa leitura que precisa ser performática, eu preciso encontrar uma forma, né, de abrir esse livro e entender o que está acontecendo através das imagens, através do texto verbal e através do manusear esse objeto, livro, que vai ganhando forma, então, a história vai ganhando forma à medida que eu vou abrindo e encontrando a forma de ler esse texto e de descobrir o que é que ele está me contando. E aí, eu me lembro da minha experiência aqui como leitora quando eu comprei o livro, né, porque eu comprei o livro e fui abrindo, e fui abrindo, mas eu fui abrindo e virando, né, fui lendo o texto e virando, aí não fez sentido, aí eu me lembro que eu me levantei e abri o livro e ganhei distância, e então, eu enxerguei o que acontecia, e é interessante porque há uma espécie de magia de descoberta também em relação ao nascimento, né, o nascimento, a criança quando ela nasce, para a gente que é mãe, é uma descoberta, né, então, ao virar o livro, eu também fui descobrindo como é que, o que é que o texto tinha ali, né, para me dizer à medida que eu ia manuseando e manipulando esse texto e esse objeto. Por favor, Sâmia. Bom, caminhando, então, para as considerações finais, né, o que a gente pode falar a partir desse texto, desse livro que nós apresentamos, né, que o livro-objeto, então, extrapola em muito o conceito de livro, né, nós não temos apenas uma linguagem verbal para descobrir, nós temos um conjunto aí, né, de imagens, um conjunto arquitetônico do papel, dessas imagens aflorando, né, no papel com a linguagem verbal, ele não se prende a padrões de forma ou funcionalidade, ele é multimodal, híbrido, polimórfo, polimórfo, manipulável, preciso manipular o livro aqui para o, para nascer o significado, né, ele é interativo, eu, inclusive, dependendo da forma como eu manipulo o livro, não é, eu vou interagindo com ele, valoriza a tridimensionalidade, né, tem um caráter escultórico e de movimento, portanto, ele é sinestésico no sentido de movimento e sinestésico no sentido de dar conta das sensações, né, então, sinestésico com C e sinestésico com S explora a materialidade enquanto linguagem, convida para uma polissensorialidade, que já comentei, potencializa a dimensão lúdica, né, eu levei um susto quando eu descobri o que era, então, nossa, é isso, né, e aí dá aquela sensação do, da descoberta, né, o leitor, então, mobiliza processos cognitivos e sensório-perceptivos e corporais, se eu precisei encontrar, né, uma, eu precisei encontrar um acordo entre o meu corpo e o livro para poder compreendê-lo, ele aguça o olhar e o gesto de descoberta ao ser manipulado, recebe estímulos semióticos que o convida para uma performance do leitor, né, eu preciso encontrar uma maneira de interagir com ele, ele assume uma postura interativa e ele experimenta, portanto, a materialidade de maneira estética, lúdica e sinestésica. Por favor, Sâmia. E aí, as nossas, algumas das nossas referências e que serviram aqui, né, para a nossa produção da comunicação. Mais uma virada, por favor. Pode passar. É isso. muito obrigada, né, eu e Juliana, então, agradecemos essa oportunidade também aqui de falar com vocês. Eu ainda mais, porque estou aprendendo, não é a minha, a minha área nesse momento de estudo, né, o estudo Monteiro Lobato, mas eu tenho uma grande curiosidade por esse outro, essa outra temática que me encanta muito que são as materialidades e o meu grupo de estudo, o nosso, né, o meu e da Juliana, o grupo de estudo, agora nós estamos nos debruçando sobre esse assunto. É isso. Então, agora, eu convido a Sâmia para fazer a apresentação dela, né, o trabalho da Sâmia se intitula A Materialidade da Obra do Ciesa Si, de Margarete Marinho e Daniel Rodrigues sobre o enfoque do livro-objeto. Boa tarde a todos, principalmente os que entraram após a minha entrada, né, que eu cumprimentei a todos. Eu sou a Sâmia Regina Morão de Souza, sou aluna também da Unifespa, faço parte do GEPLID, fui aluna bolsista de Iniciação Científica com a professora Patrícia e dentro do meu trabalho de pesquisa da Iniciação Científica, nós fizemos na parte metodológica um levantamento de obras que estão no mercado editorial e que fazem, se apropriaram da personagem Saci, fazendo uma análise especialmente da obra de Monteiro Lobato. Então, nesse sentido, dentro desse levantamento bibliográfico que nós fizemos de mais de 30 obras disponíveis no mercado, especialmente dos últimos 30 anos, especificamente, nós escolhemos a obra do Cie Saci de Margarete Marinho e Daniel Rodrigues com as suas ilustrações para análise neste evento. Em um primeiro momento, nós temos esse título e, posteriormente, quando nós partimos para a análise propriamente dita do material, foi que nós percebemos que, na verdade, é um livro, uma obra que traz um apelo muito forte à materialidade apenas. Então, nesse sentido, o título deveria ser refeito, por exemplo, repensado. É o que nós iremos fazer futuramente. Destacamos que a primeira edição da obra já trazia esse apelo à materialidade em 2008, publicada em 2008 pela autora, porque trazia a peneirinha e a garrafinha de vidro, com a ideia mesmo dessa brincadeira lúdica de prender o saci. Contudo, é na publicação de 2017, na segunda edição, que a autora traz aqui uma capa de pano, páginas envelhecidas, costuradas à mão, traz uma série de ilustrações e um trabalho artesanal singular, que a torna diferente de muitas outras obras, então ela é bem peculiar. E o prefácio de Celso Sisto. Trata-se de, segundo a própria autora, uma réplica de um original encontrado numa prateleira de fundo falso de uma escrivania do século XVIII, parte de uma personagem advinda do imaginário popular nas narrativas orais e recontos, o saci. O livro apresenta-se como uma pasta, um arquivo ou fichário, tal qual o nome sugere, uma documentação lúdica dessa figura consagrada na literatura infantil do século XX, especialmente pelas publicações de Monteiro Lobato. Nessa obra, Margarete Marinho reúne todas as informações conhecidas acerca do saci e conta a trajetória de vida da entidade folclórica, o que é preciso para caçá-lo. Para analisarmos a obra em seu conjunto, optamos por dividir este trabalho em duas partes, observando os aspectos materiais e os de sentido, buscando encontrar e discutir uma possível chave de leitura. Pensando na capa, a composição da capa é feita de lona e tricoline, usa linha urso número zero e tem 100% de algodão com um couro, a coura, para fechar. Título e nome são escritos da mesma cor, de forma que são pintados, desenhados, pito e carapuça. Lembram, mais ou menos, rabiscos em carvão. Até o traçado de lápis ao fundo confere essa personalização que eu falei, esse caráter peculiar e manual. A textura dos diversos materiais utilizados nessa capa confere uma experiência sensorial, visual, tátil e auditiva, que permite uma experiência única logo no abrir do vidro. Aqui, nesse segundo slide, eu trouxe mais ou menos essa disposição que seria essa experiência sensorial de sentir o abrir, essa diferença da aspereza da capa, desse material da capa, logo com essa parte mais lisa do couro, por exemplo. E aí, a disposição que está muito bem explicitada por essas imagens. As páginas miolo, elas estão mais ou menos nessas dimensões aproximadas, semelhante a uma folha comum, de caderno, por exemplo, com bordas envelhecidas que alternam ao longo do livro manchas e até a cobertura total de uma folha. nós vamos ter umas mais claras, outras mais manchadas. Esse envelhecimento proporciona diferentes texturas também dessa folha, então, ao manusear, eu vou ter também essa experiência tátil, o que dá relevo e continuidade a essa experiência. Isso ganha muita densidade em uma página específica, que é a página 25, quando a garrafa transpassa a página com uma sombra nítida na 26. design, o design sugere um trabalho artesanal personalizado, único, como eu já disse, reitero, as linhas utilizadas em costura dão um capricho a mais nessa personalização, aqui eu acho que dá pra ver, eu tenho bem nítida essas linhas, a escrita mão em letras cursivas, como foi visto nas imagens anteriores, vão desde bem arredondadas no prefácio até mais inclinadas ao longo do texto, dando essa impressão mesmo de escrita à mão, tal qual foi feito, as cores são utilizadas preto, branco e cinza e manchadas, conferindo essa ideia manual, reiterando essa ideia manual, e as ilustrações são bem articuladas com o texto, de forma que enriquece a experiência, enxigando e acussando a curiosidade ao passar das páginas. Como eu disse, na página 25 e 26, por exemplo, temos na virada de página o conjunto necessário para pegar o saci, um kit para pegar saci. Primeiro pela presença da rolha e peneira ilustrados, mas também pela sombra da garrafa na página anterior. O texto verbal inicia com o prefácio intertextual, que retoma a parte significativa das narrativas orais e das narrativas escritas, aproximando o leitor do que será dito e complementando essa ideia de aguçar, de prender a curiosidade ao que será revelado ao longo das páginas, incluindo também abordagens complexas e sérias como o medo e a escravidão. Na página 12 e 13 da segunda edição, a história começa sobre como caçar o saci como uma espécie de brincadeira. A ideia de ser uma réplica do original num prédio abandonado, como eu disse anteriormente, confere esse caráter proximal como uma lenda urbana, fazendo com que o leitor consiga rememorar, trazer à memória outras experiências, por exemplo. Assim, o livro é iniciado como um arquivo, um manuscrito, um dossiê envolto em mistério. Uma espécie de preâmbulo retoma diferentes versões e narrativas da figura, seguido da exemplificação do que é a carapuça e a sua simbologia. Mais adiante, as caracterizações da entidade ganham mais densidade com ilustrações e riscos, que alternam do preto ao cinza, com traços e formatos que demonstram diferentes orelhas, mãos, rostos, formas, incluindo, por exemplo, o saciave, que seria uma figura ornitomófica, e a disposição da quantidade de dedos de mãos. Como eu citei anteriormente, essas são as páginas 25 e 26, eu tenho aqui o ápice, quando eu falo, quando eu adentro a obra em si, eu tenho aqui o ápice quando eu pego um trabalho que articula múltiplas linguagens, uma constituição multimodal que une ilustração, papel, textura, cores, texto verbal, e essa experiência tátil e sensorial com o que nós podemos dizer é uma virada perfeita. E aí nós constituímos especificamente esse kit para pegar saci. De acordo com Navas, o artista planeja a sequência coerente de espaços, as páginas, o tempo que é necessário para virá-las, o gesto do leitor e a intimidade que se estabelece entre o livro e a pessoa que eu manipulo. Essa virada de páginas se une ao design, exerce papel significativo enquanto experiência, reconstrói e potencializa diferentes sentidos no processo de leitura. Também lembramos Debos ao citar Ramos Key. Para a historiadora da arte, especialista em livros para a infância, graças a Ramos 2011, o projeto gráfico de um livro infantil pode ser inovador. Desde a maneira como são tratadas as páginas internas no que se refere à construção e layout da narrativa, como também no que se refere à materialidade do livro, no que diz respeito aos acabamentos, cortes especiais ou materiais de impressão, aspectos de suporte. Nas páginas seguintes, a autora Margarete Marinho ainda ensina como chocar e criar um saci, seguidas do fim de saci e de maneiras tradicionais de escapar dele. Novas traquinagens também aparecem nas próximas páginas e uma representação da estatura feita a partir de um esqueleto muito bem ilustrado. O livro termina explicando o que é sacisada e fazendo referência ao valor da expertise. Os tópicos e as estratégias de disposição e apresentação, design, linguagem verbal e visual, evoluem ao conjunto da obra, dando uma pluralidade de conexões, uma espécie de chave de leitura. Dessa forma, a sequência dos fatos, ela é, como eu citei, interrompida e retomada. Então, eu tenho aqui traquinagens e aí eu tenho a interrupção, daqui a pouco eu tenho novas traquinagens. De tal forma que somos arrebatados por diferentes sensações ao passar por essas páginas, mas também, simultaneamente, como eu citei anteriormente, por memórias dos relatos feitos nas páginas anteriores, consideradas memórias recentes, mas também, para leitores mais experientes, das nossas próprias experiências com o saci ou repertórios de leitura que já estão construídos na nossa memória acerca da personagem. Essas interrupções permitem que os leitores mais jovens que ainda não conhecem o saci, por exemplo, e aqui eu trouxe uma ideia, por exemplo, do puzzle, quando eu tenho uma escrita fragmentada em que eu preciso recorrer ao que eu acabei de ler para eu poder encontrar mais ou menos o sentido do que está sendo posto na próxima página, nessas viradas de página, ou muitas vezes nas minhas próprias experiências, para entender alguma coisa relacionada às intertextualidades. E aqui, eles vão manipular essa obra e então eles controem suas próprias perspectivas, por exemplo. Daí, então, essa ideia de pluralidade de conexões, independente de uma leitura linear, o que me dá espaço a tentativas investigativas, inclusive, como a brincadeira lúdica sugere. Ou até mesmo há uma segunda leitura, fugindo do estabelecimento de sentidos absolutos, numa tentativa de apanharmos o que deixamos pelo caminho. Não há um caminho para isso. A leitura linear e contínua é uma das múltiplas possibilidades de leitura e interpretação das reflexões e deleite da obra em questão. Esse exercício oportuniza aos leitores expectativas, surpresas e aguçam os sentidos. Sem dúvidas, nesse momento, nós vamos ter dúvidas, fascinação e mistério agarrando até os leitores mais desatentos, sugerindo uma estratégia autoral de cativar e prender a atenção desse leitor. Essa interação leitor-obra enriquece essa experiência, logo, uma experiência investigativa, lúdica e brincante, porque convida o leitor a se envolver na caçada ao saci. E também é singular, como eu já disse, dentre as diversas leituras e recontos encontrados no mercado editorial, que de igual modo se apropriaram da personagem, merecendo ser lida e discutida com os discentes do ensino fundamental. Obrigada. Obrigada, Sâmia. chamamos então agora o Daniel Fernandes da Silva e a Valéria Cordeiro Oliveira, que vão nos apresentar o trabalho Um Destaque para as Margens, a interação lúdica entre o livro e o leitor na obra Este Livro Comeu o Meu Cão. Daniel vai fazer a apresentação do slide só um momento. Tem que colocar no modo apresentação, Daniel, tem que ir. Isso, agora sim. Tá, já? Bem, eu me chamo Daniel Fernandes da Silva, né, e primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar reunido com vocês mesmo de forma online, muitos já nos conhecemos e nos falamos diariamente e é bom também estar em contato com pessoas novas. Bem, eu faço parte, no momento eu sou mestrando, né, do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, sou bolsista da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará, a FAPESTA, e também faço parte do Jeitlige, né? E, Valéria? Boa tarde a todos, esse trabalho a gente fez em conjunto, eu e o Daniel somos membros do grupo de estudo e pesquisa em literatura infantil e juvenil, o Jeitlige, e também mestrandos do programa de pós-graduação em Letras da Unifespa. E a gente decidiu trazer esse livro e o tema do nosso trabalho, dessa pesquisa, é um destaque para as margens, a interação lúdica entre o livro e o leitor na obra, este livro como é o meu cão. Então, aí a gente tem o objetivo do nosso trabalho, que é analisar os aspectos que vão apontar para a materialidade a partir das margens centrais dessa obra, que é do autor Richard Byne, e que faz uso, tanto do texto verbal, quanto das ilustrações, para incitar o manuseio do livro para a construção do sentido na narrativa. Então, ele não é um livro objeto, é um livro que ele apela para a materialidade a partir dessas margens centrais, e a gente tem a foto do autor, Richard Byne, e no próximo slide também, a gente tem o livro em si, que a gente vai usar. bem, só comentando a capa, que a gente já tem a ideia do que a Graça Ramos já nos traz, de que as imagens, as ilustrações apontam para uma leitura, mas no caso do livro, elas compõem a leitura, o texto verbal vem como um suporte, a gente já começa a leitura, talvez, do livro aberto. ele fechado ele tem 24 por 24, um quadrado, e quando ele está aberto ele tem cerca de 48 centímetros, então a gente já começa com a Bela, a leitura já começa para a direita, para a esquerda, olhando para a gente e na página onde está o cão a gente já tem procura-se um leitor para mostrar este livro atrevido quem é que manda, por favor me ajude, Bela, já temos o pedido da menina e a gente já tem uma ideia do que irá acontecer dentro da história. Então, a gente começa com algumas considerações sobre esta obra, então este livro foi publicado no ano de 2015 pela editora e ele tem a ilustração e o texto do próprio autor, que é o Gurcha de Barra. e a narrativa ela começa quando Bela, que é a protagonista do livro, ela chama o capítulo, que é um dos personagens centrais também da obra, chamado Bolota, para passear pelas páginas, né? E essa ação que ela toma dentro da obra acaba tomando um rumo muito inesperado quando o cão ele entra dentro da margem, né? na margem interna, nessa margem central onde fica a cultura do miolo do livro. Então, ao tentar ajudá-la, muitos outros personagens aparecem na história, mas acabam tendo o mesmo fim do cão. Eles entram também nesse mesmo lugar e à medida que ela vai procurando outras pessoas para ajudar ela e o cão a saírem dessa margem central do qual eles foram engolidos, eles vão tendo o mesmo destino, também vão sumindo, sendo como que comidos por essa margem central. Então, ao se deparar com toda essa situação muito peculiar, né? Ela decide ir atrás do cão. Ela mesmo entra dentro dessa margem central e ela escreve um bilhete. E esse bilhete a gente consegue ver através dessa virada da página, né? E ela pede para que os leitores ajudem, né? A gente possa ajudar a encontrar. Então, a gente tem a inserção da margem também, de certa forma, como atuante dentro da história e a gente tem essa interação direta com o leitor que tem que, de certa forma, também fazer parte da história para ajudar os personagens a voltarem para ela. Então, através de um bilhete ela passa instruções para que o leitor ele vire o livro, ele sacuda o livro com muita força e é justamente essa ação de virar o livro, de sacudir o livro, né? Para que tire esses personagens dessa margem que vai ajudar a solucionar essa confusão criada. Então, essa é a narrativa desse livro e convida esse leitor a experimentar, né? A obra que vai muito além desse texto verbal da imagem, né? Mas também tem essa brincadeira, né? Essa ludicidade, né? Junto com o próprio leitor onde ele interage faz parte da história e contribui para o andamento da história. Então, o livro é pelo para a materialidade. A gente se propõe aqui a falar um pouco das margens, mas é impossível que a gente não fale de uma forma geral a respeito, né? Desse apelo que esse livro faz. Por exemplo, para Feltre, o livro na sua constituição é livro que apresenta, né? Que ele vai instigar uma experiência maior com o próprio livro, né? Quando a gente fala da materialidade dele, vai despertar muitos estímulos de sentido. E esses estímulos, eles podem ser visuais, táteis, sonoros, olfativos. E isso vai criar uma relação entre o leitor através do contato, dele pegar o livro, dele sentir o livro de uma forma que foge daquela padrão, né? Que a gente costuma experienciar. Então, uma obra que vai incentivar os leitores nas novas experiências, como, por exemplo, quando eu viro o livro de cabeça para baixo, quando eu chacoalho o livro, isso vai conferir, além de uma participação muito ativa do leitor dentro da história, né? Do desenrolar dos acontecimentos, um estímulo tátil muito significativo. Isso vai ser capaz de criar uma conexão entre esse leitor e essa obra. E ao criar essa relação de proximidade entre o livro enquanto objeto, esse objeto que pode ser manuseado, manuseado de muitas formas, junto com a narrativa, então se atrela essa materialidade, esse manuseio diferente com a narrativa, se completa um ciclo de uma experiência muito maior e acaba contribuindo também nesse processo de intercâmbio entre a obra e o leitor, à medida que essa narrativa vai se estender para fora dos livros. Como a gente vai ver ao longo da apresentação, é isso que acontece nessa obra. A narrativa se estende para fora dos livros, convidando esse leitor a ser ativo, a ser participativo. Então, nesse sentido, as margens são usadas como uma das possibilidades em que essa narrativa vai se estender para fora, propiciando muitas ações que justamente vão culminar na participação desse leitor, à medida que ele se une à história para contribuir com esse livro. Para Girão, quando a gente fica diante de um livro, a gente está separando ele com um volume fechado, que é protegido pelas capas, no qual tem as folhas que vão compor esse miolo e elas vão ser ligadas para uma encadernação que vão unir várias folhas dobradas pelo arremate. Quando a gente está diante de um livro e esse livro é produzido por um artista que ele se propõe a uma nova experiência com esse objeto, esse objeto-livro, a partir da operação realizada na dobra, nessa experiência, a gente está se separando com um objeto que ele vai interromper essa relação corpórea-natural e quase que automatizada que a gente tem com o livro e propõe algo novo. Porque quando a gente pega um livro, a nossa tendência é o quê? Vira as páginas, né? Nós viramos as páginas de uma forma mecânica, é um processo quase que automático, mas quando a gente presencia uma participação mais efetiva, por exemplo, das margens nesse enredo, isso vai implicar na intervenção desse leitor. Então, ao fazer isso, esse leitor ele se desloca. Então, ele passa de uma posição passiva para uma posição mais ativa, né? E dessa forma há uma certa potencialização dessa experiência como objeto livre. A gente consegue perceber isso através dessa obra. Inclusive, para Santaella, na relação de complementaridade que existe entre o texto e a imagem, o texto, ele apresenta lacunas, né? Ele pode deixar algo em suspenso e em seguida ser preenchido pelas imagens ou vice-versa. E é isso que a gente vê nessa obra, né? A gente encontra essa complementaridade entre o texto e a imagem, né? Um não fica sem o outro, eles são muito equivalentes, né? A gente consegue entender a história através das imagens, mas nós somos contextualizados a partir do texto, né? Sobre o que está acontecendo na imagem. E nesse caso do texto, essa lacuna que é deixada e preenchida pela imagem, justamente isso, o desaparecimento dos personagens dentro da margem, né? Que com a interrupção do texto pode ser visto através da imagem, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, essa parte da história do desaparecimento do cão, o texto, ele deixa essa lacuna, ele não diz a princípio o que vai acontecer ou o que está acontecendo. A gente vê isso em tempo real através da imagem, Então, dessa forma, a margem acaba produzindo esse efeito de descontinuidade. Os personagens, eles deveriam ir para outra página, mas nesse processo deles irem para outra página, eles acabam sendo engolidos, eles se perdem dentro da margem, então essa continuidade ela é cortada, justamente pela ação das margens que estão dentro, faz parte da história como um elemento muito importante dentro do enredo. E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, através dessa ilustração do próprio livro. No início, a gente tem aí a Bela levando o cachorro para passear, na página anterior somos contextualizados disso, de que ela vai levar o cachorro para passear, mas algo muito esquisito aconteceu. O texto, ele não diz o que está acontecendo, ele não explicita isso, mas nós conseguimos, através das imagens, perceber como que em tempo real o que está acontecendo. O cão, ele não consegue ir para outra margem, outra página, então houve uma descontinuidade dessa ação e foi justamente interrompida pela ação das margens ao engolir esse cão. Pode passar. Então, a história vai propor que o leitor ajude essa protagonista a arrumar essa bagunça e devolver os personagens da história que acabaram sendo engolidos pelas margens. Então, algo que pode ser feito é o leitor chacoalhar o livro, então, quando ele faz isso, a gente tem uma interação com o livro e a gente é motivado a sair desse automático, a gente está virando página, virando página por página, e nós somos levados a um novo. Vamos girar o livro, vamos começar com o livro, interagir com o livro. Então, toda essa dinâmica entre o leitor e o livro vai proporcionar a partir da inclusão das margens na narrativa, que é o que caracteriza não apenas o livro-objeto como também as histórias que vão apelar para a materialidade do livro, ele vai quebrar os paradigmas do livro, da narração, vai criar outras possibilidades de se articular com o material, novas informações ao passo que também vai proporcionar um rejuvenescimento dessa interação que a gente tem com o livro e, como já falei, por muitas vezes se torna automática, muito automatizada, muito padronizada. Então, a gente vai sair dessa zona de conforto e vamos nos confrontar com algo totalmente novo. Bem, eu retomo aqui as imagens do livro. o livro não tem distinção número de páginas, ao todo, na ficha catalográfica dele, nós temos 32 páginas, mas a gente lê a história de forma aberta. Então, temos uma narrativa que se completa nas imagens que estão em ambas as páginas. Nós temos o texto verbal aparecendo numa única frase na página esquerda e nós temos a personagem na página direita olhando para aquela margem. Inclusive, nós compreendemos que o que aconteceu na página anterior não foi só um elemento da história ou a possibilidade de um erro de impressão e de encadernação do livro, porque nessa página aqui, nós, quando abrimos ela, nós conseguimos ver uma das primeiras costuras. Então, nós vimos que essa página foi mostrada de maneira inteira. Nós temos uma outra quebra que também acontece numa página no qual é possível ver a costura do meio que une o livro. E nós temos na página esquerda, nós temos texto verbal e ilustração, que é o bilhete de Bela. E na página direita, a gente já tem como se esse bilhete, essa ação de abrir o leitor já tivesse feito. Então, o livro, a narrativa, digamos que quebre essa quarta barreira e fala diretamente com o leitor. Cari leitor, seria ótimo se você pudesse nos ajudar. Por favor, vire o livro e chacoalhe. Bela, nós temos uma, nós temos um convite, nós temos uma recomendação do que fazer com o livro. Então, isso é as ilustrações, de chacoalhe, chacoalhe, dentro do bilhete e a ilustração acontecendo dos personagens caindo. Mas, dessa forma, como não é possível poder experienciar o sentido do que o livro propõe, estou com ele aqui, eu não sei se todos conseguem ver perfeitamente, mas nós estamos aqui, e chacoalhe, chacoalhe, para você, para que o leitor pegue o livro e faça essa ação. E folgue o livro e chacoalhe ele mais uma vez. Chacoalhe, chacoalhe. E, por último, mais uma vez, a personagem Bela se dirige ao leitor no último recado no qual ela fala a respeito do próprio livro. Cari leitor, por favor, faça aqui este, faça este livro e prometer não ser tão atrevido quando você lê-lo novamente. Obrigada, né? Então, a personagem, ela espera que a gente retome essa história e tente fazer um caminho inverso, mas a gente vai chacoalhar e chacoalhar o livro de novo quando as personagens entrarem na na margem central do livro. Então, através dessas considerações, a gente consegue perceber como é que essa parte material do livro ela gera outras possibilidades. Gera outras possibilidades, né? Experiência entre o leitor e que é da própria narrativa. E também, nessa obra, a gente consegue, a partir dessa ressignificação das margens, como sendo uma atuante da história, né? Então, ela transforme esse papel do leitor dentro da história a algo muito mais ativo. Ele sai dessa passividade e entra em algo muito mais ativo. E se torna participativo junto também com os personagens. O que caracteriza esse apelo para a materialidade nos leva a uma interação muito maior e uma experiência muito mais potencializada com essa leitura. Aí a gente encerra aqui. Eu acho que o Daniel travou. Travou. Mas o próximo slide seria só das referências bibliográficas. Ele deu uma travada aí, mas é basicamente essa. Obrigada. Ok. Muito obrigada, Daniel e Valéria. Então, com a fala deles, nós encerramos aqui as nossas apresentações. E agora eu abro, né, para a gente fazer um breve momento de discussão. Agradeço aqui a todos que trouxeram seus trabalhos. Eu acho que a gente tem algumas questões muito interessantes aqui para discutir. Exato. Fernando Daniel foi engolido, né, aquela margem aqui. Isso mesmo. eu acho que a gente podia começar, assim, se alguém gostaria, né, de fazer alguma pergunta para outra pessoa oralmente e acho que de repente a discussão começa por aí. Eu tenho uma pergunta aqui que eu montei para cada um, né, muitas curiosidades, mas eu acho que valeria a pena abrir primeiro para vocês, né, algumas pessoas assistindo também, sintam-se à vontade para abrir a imagem caso queiram, né, ou para perguntar aqui. Então eu deixo aqui a fala para saber se alguém gostaria de perguntar para alguém que apresentou aqui. Então nós temos a Samia, deixa eu ver aqui na ordem, a Samia que levantou a mão, Fernando, vamos lá, Samia, então comece. Rapidinho, na verdade eu quero endereçar duas pessoas, a Gisele e o Fernando. Eu queria saber em relação a esse planejamento, o Fernando trouxe mais ou menos o esboço do que seria esse planejamento do livro, né, do livro-objeto, pensando nesse livro do artista, enfim. E a Gisele também contou um pouquinho da experiência dela como autora. Eu queria saber em que momento desse planejamento e dessa confecção desse material é que se dá realmente essa ideia que o Fernando trouxe nas falas dele de dizer assim, aí o livro mal criado diz assim, olha, é esse caminho que eu desejo percorrer. Podem escolher como vocês querem aí responder, se Fernando primeiro, se após Gisele. Quer falar, Fernando, primeiro? Vai lá, Gisele. Não, na verdade, o que acontece, quando eu acho que o livro está, tipo assim, pré-pronto, eu experimento, eu levo para a escola, levo para crianças, né, mesmo nessa pandemia online, para ver o que que discussões, o que que as perguntas, o entendimento, o brincar, como é que acontece com as crianças, tanto que eu mostrei para vocês ele brincando assim, um pouquinho, um pouquinho, né, porque o que a gente, as crianças falam, ai, é metade gato, metade rato, né, e daí assim, ai, olha só, é um pato de cueca, é um gato de vestido, então, a partir desse olhar crítico das crianças e da Cássia, que eu falei, da Cássia Bitten, que ela falou, olha, por que que tu não pega e coloca os olhinhos também nas outras páginas, então, eu considero pronto e no caminho que vai depois de uma primeira leitura de crítica com leitores, assim, na verdade, esse livro, ele foi completamente diferente de todas as formas que eu faço o livro, porque foi bem a materialidade, bem a estrutura primeira que me chamou a atenção, e geralmente a história vem junto com a ilustração, já, então, foi muito diferente de tudo que eu tinha feito, então, esse é o caminho que eu percorri neste livro, né, do Mato. Bacana, bacana, então, eu acho que o meu foi um pouco diferente, talvez, né, eu acho que cada livro ele tem um caminho, né, ele nasce de um jeito, né, e no seu caso foi a materialidade, né, que pediu aí depois a alma, né, depois, talvez, e no meu caso foi o contrário, foi a ideia, né, que eu dava aula para crianças, né, e convivendo com as crianças, e vendo também o embate delas com a própria instituição escolar, o quanto muitas vezes essa própria instituição, ela era um lugar ali de formar, normalizar, né, esses seres tão, enfim, ricos e poderosos, né, e aí, eu quis fazer um livro que pudesse trazer um pouquinho desse espírito, assim, mas eu era da pintura e fazer artes visuais, então, assim, eu não era das artes gráficas ou da edição, etc., então, eu não tinha, assim, esse know-how, eu só desenhava, mas eu já estava ali um pouco ali decepcionado um pouco com as galerias e tal, já estava me aproximando dos livros, né, porque eu acho que os livros são um pouco mais democráticos, digamos assim, né, e aí, eu cheguei nesse lugar, assim, não, vou fazer um livro, eu quero fazer um livro, e aí, eu cheguei no pop-up também, né, eu falei, eu quero fazer um livro relativo, assim, não dá para fazer um livro para crianças mal criadas, que seja só um livro mais, igual o que disseram, né, um livro mais simples, então, eu queria um livro que conversasse com as pessoas, desafiasse também as pessoas, as crianças, né, então, um livro que trouxe as proposições, que trouxe as desafios, né, as surpresas, a própria questão de mistério, de magia, então, eu cheguei nesses pop-ups, né, essas interações, né, nessas, eu falo, as páginas mal criadas, né, os pop-ups nesse sentido, como se fossem essas páginas que não se, não respeitam, né, o início, assim, e saem, né, e nesse sentido, aí eu fui, cheguei numa boneca, depois, primeiro, os conceitos vieram antes do livro, aí depois que eu fui materializando, depois desenhei, e aí depois fui mudando os textos, porque os textos que já estavam prontos não cabiam mais com aquelas imagens, então, eles foram se suavizando, assim, eu pensei nesse sentido, e eu fui também, de fato, aprendendo, eu faço com esse livro, esse livro é o meu mestre, porque é um livro que me ensinou tudo que eu sei sobre o livro hoje, então, tudo que eu sei, que eu tive que aprender para fazer ele, é tudo que eu sei sobre o livro hoje, então, é bem nesse sentido mesmo, da materialidade, esse embate mesmo com a matéria, né, que a gente precisa aprender, que eu acho que a Gisele deve ter tido também pelo próprio exemplo, a boneca que você mostrou, né. Você tinha uma pergunta na sequência, Fernando. Ah, tá. Então, eu queria, a Gisele, né, porque eu fiquei pensando, a gente que faz, a gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha, né, como é que reproduz, assim, porque uma coisa é você fazer, aí você pode fazer um livro super complexo e tal, mas se você quiser reproduzir, você já tem que pensar em como você vai tornar isso fácil, minimamente fácil, sem perder a própria qualidade e a alma do livro, né. Então, eu queria perguntar pra você, assim, como é que foi esse processo de reproduzir, se é uma coisa que você faz, se é uma coisa que você mandou pra gráfica, até que ponto a gráfica também contribuiu, eu queria perguntar bem nesse sentido. Eu posso dizer, o primeiro boneca foi totalmente feito com acrílico, porque eu vim da pintura também, né, não sei nada de gráfica, de design, essas coisas assim, foi tudo aprendendo a fazer os livros que eu comecei a trabalhar com isso, né. Então, eu pensei, ai, vou fazer tudo de pintura. Daí, tem os problemas técnicos, porque a tinta crica, ela gruda ela, nela mesmo, né. Então, eu disse, ai, vou pra um outro material. Ai, aquarela, se tu tá manuseando, cai alguma coisa, vai, vai desaparecer, né, vai borrar. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer digital. Então, eu peguei os desenhos, né, os rascunhos e fui pra esse digital. Daí, o que que eu fazia? Eu imprimia um por um, frente e verso, cortava, daí tinha perda, porque tu corta errado, um milímetro já não encaixa, porque pra fazer o, né, o que encaixa bem certinho, foi assim, na mão, no olho, e daí, às vezes era 20 por 20, às vezes era 18, porque daí, se tu corta um lado, tem que cortar e ir cortando, né. Até que esse ano, eu levei o projeto pra uma gráfica. Procurei muito, né, alguém que, tipo assim, que se preocupasse com os mínimos detalhes, e eu fiz uma edição agora de 500 pela gráfica. Eu fui lá, ensinei a pessoa a montar o livro, como tinha que cortar, o que que tinha que fazer, né, e daí, deu super certo, assim, por enquanto, né, já vendi alguns, e estão chegando em lotes, assim, né, mas é, e o que é legal? Daí, tem esse verniz que antes não tinha, pra proteger mais, na dobra agora, ela não quebra, porque a cor quebrava, porque eu imprimia em casa, no papel, né, então tem várias outras soluções, de durabilidade, que é um papel, então tem um tempo de vida também, né, mas a gente pesquisou cola, a gente pesquisou quanto de verniz a gente tinha colar, quantas camadas, pra que ele ficasse malhável, né, então tudo isso foi uma pesquisa junto com a gráfica também, ó, fazendo bonecas, e questionando, não, mas isso aqui não funciona, isso aqui fica torto, né, isso aqui vai, também na virada, por exemplo, tem que ter um, um milímetro, mas é um milímetro mesmo de corte, porque senão começa a pegar, e o papel rasga, né, de tanto que dobra, então foi uma experiência muito legal também, porque eu vou na gráfica e a gente trabalha junto, assim. Muito legal. Daniel, que tá na sequência. Bem, eu tinha duas perguntas para o Fernando, mas eu acho que ele já falou isso, e depois eu posso conferir na gravação, né, porque infelizmente eu caí, deu uma queda de energia aqui, terrível. Bem, eu vi que nas suas referências, Fernando, você traz o Bakhtin, né, e aí eu pensei, como é que essa, essa, acontece essa conversa de concepções, né, ela vai no encontro do, do conotopo, ou da isotopia, né, desses conceitos que aparecem nesse texto do Bakhtin, porque eu lembro que quando ele trata, ele vai tratar sobre a, a questão do espaço, né, de como a experiência da vida humana nesses espaços traz uma, a vivacidade, né, então eu fiquei imaginando, esse, o teu livro, ele é um espaço, como é que esse espaço, né, e como é que se conversa com a tua pesquisa? Então, só para, como você diz, dar um preâmbulo, o, eu conheci esse livro do Bakhtin, uma matéria que eu fiz, que se chama Bufões, Paragens, e uma outra coisa, eu esqueci a outra palavra, e, esse livro, ele mudou muito a minha percepção, assim, até a minha própria percepção do que era a idade média, a gente tem, às vezes, uma falta de percepção, uma percepção, talvez, preconceituosa, talvez, que foi ali muito do iluminismo, que criou a soberidade média, como o período das trevas, né, e aí, quando você vai estudar, e você vê a riqueza daquelas manifestações, né, você vê o quanto que, que elas eram potentes, né, e o quanto que, o que eu trouxe mais para o livro de malcriações, né, dos conceitos que o Bakhtin traz, é principalmente esse trânsito entre o sagrado e o profano, então, é o que eu mais quis trazer, assim, nesse sentido, assim, que o que o Bakhtin falava muito no livro, né, ele fala muito de um corpo grotesco, né, que é um corpo que ele, 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 ele traz a atenção, para as partes que o corpo se abre para o mundo, né, então, é um corpo, é ali, muito em construção ainda, que ele se, ele se assume, e com construção, e contraste com o corpo, digamos assim, mais espiritualizado, que é um corpo perfeito, puro, né, e, e aí, nesse sentido, eu quis brincar um pouquinho, com essa brincadeira do sagrado e o profano, né, porque eu acho que, a gente pode pensar aí no, no sagrado, como se fosse uma boa educação, uma boa pedagogia, aquilo que nós achamos que uma criança deve ser, e o profano, né, porque a criança, ela é sagrada e profana, a gente, às vezes, tende a achar que a criança, é um ser ingênuo, puro, um anjinho, ou é um tapetinha, não, a criança, ela flerta com o sagrado e o profano, demais, muito, assim, né, elas são quase que selvagens, nesse sentido, umas mais que as outras, né, e tal, mas, foi bem nesse trânsito mesmo, entre o sagrado e o profano, que eu quis trazer para o livro. Não sei se eu respondi, mas... Muito bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria deixar registrada, porque eu falei que era pesquisadora, mas é que eu sou da... 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 Gepeligem também, né, então, eu esqueci da minha fala, falei rápido, não falei, mas eu estou com muitos, por isso que eu falei que eu estava tão feliz de estar com tantos colegas aqui, né, é uma grande alegria, então, obrigada. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, que eu acho que valeria eu colocá-las para a gente, de repente, trazer novas ideias, né, que pode ser uma curiosidade minha, mas que também acabe satisfazendo a outras pessoas aqui. Então, eu vou colocar... Eu estou controlando o tempo aqui, tá, Samia? Para a gente terminar aí, ao menos, né, umas 5 e 10, então, vocês não precisam dar uma resposta, né, muito... gigantesca, não, né? Mas eu acho que é bacana a gente pensar nessas questões também, gostei muito das perguntas aqui que vocês trouxeram, né, Então, eu vou fazer as perguntas para cada um. Ah, bacana, Fernando, deixar aí seu Instas, pessoal também, né, quiser compartilhar, quem está... A gente, alguns aqui se conhecem, mas a gente pode trocar aí, né, os Instas. Então, assim, eu vou começar pela ordem, né, então, para o Fernando, ele já, algumas coisas ele até já falou, né, mas eu queria perguntar o seguinte, pode ser até para o Fernando e para a Giki, que a gente está tomando, né, como autores de livros objetos, e eu fiquei pensando assim, né, deixa eu só pegar aqui, o da Giki vai servir... Aqui, ó. Eu tive, quando eu ouvi o Fernando, eu fiquei um pouco na dúvida, mas quando eu ouvi a Gisele, para mim ficou um pouco mais claro, não sei se eu me equivoquei, me parece que para a Gisele nasce primeiro a concepção pela imagem, pelo que ela está na cabeça, mais pela ideia do manuseio, né, e depois vem a linguagem, o texto verbal. Neste caso, desse livro foi excepcional, foi, que eu descobri essa estrutura e achei incrível e eu queria trabalhar nessa estrutura. Tá. Aí eu pergunto se para o Fernando, também, ou qual foi, assim, o que veio primeiro? Veio o texto verbal? Veio a imagem? Veio a ideia do brinquedo? De um certo brinquedo, porque tem o pop-up, né, que, aliás, foi você que fez também tudo, você fez todas essas experimentações, né, porque é muito bacana ver aquele processo que você mostrou, inclusive o livro, né, teoricamente, meio grosseiro, que você falou, nossa, olha que dificuldade montar, e a gente vê ali, né, as páginas rústicas, digamos assim, né, que é o nascimento, né, do livro, né, então, a gente não vê isso, né, porque a gente pega o livro pronto, mas todo esse processo, as cores, as tintas, ah, dá certo aqui, não dá certo ali, é muito bacana, né, conhecer isso. Então, eu queria, rapidamente, depois, se você pudesse falar sobre isso, e também queria saber o seguinte, vocês tiveram algumas decepções com o leitor, ou algumas experiências maravilhosas, nossa, ele pensou nisso, eu não pensei nisso, né, então, de repente, vocês tiverem uma outra, um outro exemplo rápido, tá, eu vou fazer todas, aí o pessoal vai pensando, né, para a Sâmia, Sâmia, eu pensei assim, né, na sua apresentação. Você acha que o apelo que o livro da Margarete Marinho tem para a materialidade atrai o jovem leitor, ou a criança até, porque é bem mais destinado a um público infantil, para caçar-se assim, né, você acha que o, vamos pensar nessa segunda edição, né, o texto ser feito de pano, o texto não, as folhas, né, quase que a capa é de pano, mas as folhas lembram aquela coisa mais antiga, né, mas, não há pelo mesmo, entra para este mundo aqui, vamos caçar-se a si, né, me parece que o trabalho da Margarete é por esse caminho, você acha que, de fato, essa ideia beneficia, né, esse trabalho que ela faz? pulei aqui, cadê o Daniel? Ah, aqui, o Daniel e a Valéria, em algum momento, vocês já tinham pensado em voltar o olhar de vocês para a margem de um livro, né, em algum momento da graduação, em algum momento, aí, vocês tinham pensado que vocês iam parar para pensar, né, nessa questão do trabalho com a margem, eu não sei nem se vocês pensaram no nome, né, a gente não pensa nessas coisas quando a gente está, teoricamente, num curso clássico, verdade, de graduação, tá, então, aí, vamos, vamos, pela, 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 pela ordem de apresentação, né, acho que é mais fácil, tá, vai lá, então, Fernando. Então, tá, bacana, assim, as questões, é, né, assim, eu, talvez, por ser uma pessoa que vem ali da, das artes, visuais, né, eu percebo que a imagem, para mim, ainda é muito importante, assim, então, como eu disse, por exemplo, no livro de malcriações, veio o conceito, deram os textos, mas depois que as imagens surgiram, modificou tudo, aí eu tenho um segundo livro, que as imagens surgiram antes mesmo do texto, e eu fiz o texto olhando para as imagens, né, o que aquelas imagens estavam dizendo, e a própria forma também, né, o que aquelas imagens pediam para fazer isso, e tem umas outras publicações também, que às vezes a imagem, ela acaba surgindo antes, assim, então, a imagem é muito importante, assim, e também eu penso, assim como a Gisele, às vezes, no formato, também, né, tem coisas também, ah, eu quero fazer um livro pequeno, então, eu quero fazer um livro pequeno, que busca, traga coisas grandiosas dentro dele, assim, então, aí eu peguei, fiz um livro de coisas grandiosas, que é uma publicação, é bem pequenininha, assim, né, então, foi isso, assim, então, nesse caso, foi um conceito mesmo, e aí depois eu fui buscar quais eram as coisas grandiosas, assim, que eu poderia colocar lá dentro, então, isso depende, depende muito, assim, às vezes é um próprio sentimento, assim, que eu fiz, eu estou fazendo um livro, quase terminando, o que eu vou lançar ainda, que é um livro mais para adultos, digamos assim, meio maior dos 18, que é um livro crítico e ácido sobre a masculinidade, então, ele chama A Fantástica Fábrica de Machos, e aí, esse livro é completamente diferente dos outros, porque eu acho que o que me movimentou foi um pouco da raiva, da minha acidez, não que não tenha acidez nos outros, mas eu acho que nesse, especificamente, a acidez foi o que me motivou a criar, né, esse livro, então, a acidez no sentido de querer realmente gerir, devorar certas coisas, mas, e as curiosidades, assim, eu sempre, é engraçado que, mesmo eu não pedindo, as pessoas quando compram um livro de malcriações, elas me mandam vídeos de interações, assim, principalmente das crianças, assim, e é muito bacana, assim, tem sempre umas interações muito legais, eu vou citar duas, em específico, que uma, é uma colega, na época, professora, e aí, ela deu o livro para a filha dela, só que ela não chegou e viu o livro, ela fez também ali uma magia com o próprio livro, então, ela falou assim, ah, é, ela, parece que ela tinha uma, uma brincadeira com a filha dela, de um baú mágico, assim, então, ah, apareceu uma coisa estranha no seu baú mágico, e aí, ela punha o livro, e aí, depois ela tirava, então, a menina via, e depois ela sumia com o livro, e aí, ela aparecia em outra época, assim, e aí, depois que ela chegou, ah, você que fez o livro mágico, ela, ela, quando me conheceu, ela veio dizer, assim, né, e o outro, tem uma, uma amiga minha, que é professora de hoje, ela deu o livro para a bebezinha dela, então, você, imagina, o livro, ele é um livro frágil, de certa maneira, né, assim, ele é colado, ele tem o papel ali, mas, assim, ele aguenta, mas nem tanto, né, e aí, ela deu o livro, e eu achei interessantíssimo também, talvez, eu sei que muitas pessoas compram e falam assim, não, se eu vou dar para o meu sobrinho, ou para o meu filho, quando tiver tantos anos, né, e tal, e ela deu o livro para, quase assim, bebezinha de seis meses, por aí, e ela falando que é o livro que ela gosta, ela gosta mais, só que ela me fez o vídeo da, da bebezinha vendo, assim, e aí, e já estava sem capa, e as, as folhas, cada um para um lado, mas tinha ainda, funcionava, alguns mecanismos, olha, é o livro que ela mais gosta, e ela, passando as páginas e tal, assim, então, eu achei super interessante, um dos sentidos de excepção, eu acho que não tem exatamente alguma, assim, tirando a própria dificuldade de fazer o livro, porque é um livro que eu faço, né, não é um livro que eu terceirizo e tal, é um livro que eu gostaria que, se ele fosse mais acessível, até no sentido do dinheiro, se eu pudesse cobrar um valor menor, mas não é possível ter um trabalho que dá, e é um livro que eu gostaria que eu circulasse mais, assim, não só nesse sentido mesmo, assim, mas, no contrário, estou bem contente, assim, tem umas experiências bem legais, assim, com o livro. Legal, muito bom. Gisele, então. Então, rapidinho, esse livro que eu fiz, né, do Mato, ele foi pela estrutura mesmo, e depois veio o texto, depois a imagem, mas tem outros livros que eu fiz, que, tipo assim, primeiro veio o texto, depois eu pensei na imagem, e depois no tamanho que eu queria, e tem outros que eu fiz a imagem, e o texto não saía, que eu dei para uma amiga, e, tipo, sete anos depois, ela fez o texto. Então, assim, cada livro é único, a gente não sabe, assim, determinar, ó, esse próximo livro eu vou fazer assim, pelo menos eu não consigo. Vem uma ideia, vem um sonho, vem uma palavra, alguma coisa de alguma criança, e daí vem a história, e às vezes tudo junto, às vezes não, né, cada livro é único. Decepção só com material, porque aquela coisa, ai, vou fazer com tinta, ai, não dá certo, que coisa, vou cortar, não erra, né, tem o desperdício de papel, de material, tudo, então, só com isso, agora, com um criança, eu fiz ele em 2019, no início, depois que teve pandemia, eu não consegui, assim, muitos acessos ainda, tenho vídeos da minha sobrinha, que ganhou com três meses, da minha irmã contando, e é muito legal, a interação, o olhar, assim, e de quando vem um novo bicho, ela dá um saltinho, assim, sabe, de, tipo assim, o que aconteceu, o que aconteceu, sabe, então, não, desse livro, propriamente dito, não tenho ainda muito acesso, a vídeos e imagens, que o pessoal adora, mandar dos outros livros, né, mas assim, eu acho que, criar um livro, é uma experiência única, e eu recomendo para todo mundo. Obrigada, Gi, depois você fala, como é que a gente faz para comprar, e, Fernanda, eu queria muito adquirir o seu livro também, daí, é lá no site? No site não, no Insta, tem como? É, é no Insta mesmo, é só encomendá-la pelo Insta. Eu também, pelo inbox do Kids & North. Legal. Samia? Rapidinho. Eu acredito que, com certeza, principalmente, quando eu penso, na criança, conforme você citou, quando eu penso na materialidade, enquanto expansão dos limites tradicionais, como o próprio Fernando citou nas falas dele, né, quando eu penso assim, nessa questão do suporte, eu entendo que, com certeza, porque eu convido essa criança para descobrir o que é o saci, ou o que ela acha que é o saci. E aí, para isso, eu vou mostrar a capinha, de novo, porque o saci, ele não aparece, então, se eu me coloco no lugar da criança, que nunca viu, nunca ouviu, falar sobre saci, e aí eu tenho essa capa, que vem o nome, a referência ao saci, essa carapuçazinha aí, o pito, mas ela vai ficar, mas o que é o saci? E aí, exatamente essa experiência do abrir, para tentar encontrar o que é, o que se está se referindo aqui, eu cito a Santa Ela, 2005, página 131, que ela diz assim, que as linguagens crescem em casamento com os meios, quando eu tenho transversalidade, e, por exemplo, intersemióticos, interdisciplinares, e os hibridismos, e aí, com certeza, eu cativo essa criança a entrar nessa história, e perceber quem é esse saci, o que é esse saci, o que ele significa. Ok, Samia, muito obrigada, Gi, você quer falar alguma coisa sobre isso? É, eu queria falar isso, porque eu acho que, assim, como não tem na capa, e o livro fala o tempo inteiro disso assim, eu acho que a criança, ela expande a percepção como um todo, ela vai procurar na natureza, ela vai ficar mais atenta, sabe, então esse livro, ele leva ela ao estado de atenção, que ela não teria, se tivesse todas as respostas, então eu acho incrível, esse poder, assim, da atenção que a criança vai ter, para descobrir onde, como, ou quando, pegar um saci. Eu podia ter convidado a Margarete, para assistir, eu esqueci, agora que me ocorreu, mas depois vou passar para ela o link, para ela assistir sobre o livro dela. Daniel e Valéria. Eu vou fazer a minha fala rapidinho, aí eu deixo para o Daniel, né, foi questionado em relação, se a gente imaginava onde estudar as margens, né, eu acho que toda essa questão da materialidade, né, do livro, do apelo que o livro faz para a materialidade, é tão pouco explorado, quando a gente está na graduação, às vezes nem é explorado, né, eu tive a minha graduação, e eu não tive nenhuma disciplina falando a respeito disso, né, inclusive no grupo de estudo, a gente até falou a respeito disso, né, dessa carência que tem, da gente estudar mais a respeito disso, e de que esse tipo de disciplina, esse tipo de discussão entre na academia, né. A professora nem conhecia sobre isso na época, provavelmente. É verdade. A hora que não fui eu, né, mas ela está muito... Seu professor, aliás. Nós, como alunos, eu acho que, no meu caso, né, eu acho que seria tão maravilhoso se durante a graduação, a gente conhecesse um pouco mais, a gente soubesse a teoria que envolve tudo isso, porque eu acho que a gente teria um outro olhar, e hoje a gente também teria uma outra recepção, também, para esse tipo, né, de livro, para esse tipo de literatura, né. Então, a gente sairia um pouco do nosso conforto. Eu falo constantemente isso no grupo, né. Eu, obviamente, sou um bebezinho, um fetinho tratando disso, né, desse livro, né, da materialidade, do apelo da materialidade, eu acho maravilhoso, mas eu acho muito difícil. Você pegar um livro, com esse apelo à materialidade, você explorar e você mostrar, e que essa questão da mediação, eu acho maravilhoso, quem consegue fazer isso. Livro e imagem, então, meu Deus, para mim é um desafio. Você pegar aquela imagem lá, e você ir desdobrando, e fazendo interpretações, e tudo isso, seria tão mais simples, se na graduação a gente começasse a ter acesso a isso, e se fosse levado, realmente, para as escolas de uma forma mais popular, se a criança tivesse acesso a isso, né. Acho que a recepção da obra, a forma como a gente vê essas histórias, seriam muito melhores, e maiores e ampliadas, né, se a gente tivesse tudo isso. Muito bom, Valéria. Você quer falar, Daniel? Sim. Bem, a única coisa, já tinha uma ciência sobre imagens, mas não da possibilidade de abordagem acadêmica, né. Afinal, eu já conhecia, por exemplo, o texto do Guimarães Rosa, né, o conto lá, As Três Magens Sorriu, e aí já parte a ideia da imagem, né. E também, eu sou uma grande fã de mangás e HQs, e o elemento de virada de imagina, a imagem, esse apelo pelas imagens, é muito importante, né, para o mangá, né, que, inclusive, nesse sentido, né, e também na HQ, que eu tenho essa daqui, que é uma adaptação do Guimarães Rosa, né, do Guimarães Arcanjo e Veredas, e eu não tinha, apesar de conhecer e saber que a margem, ela dá uma, ela tem uma importância para esses elementos aqui, né, que eles são constituídos, basicamente, de forma imagética, né, e o texto verbal, ele acontece como um suporte para a imagem, não da imagem, né, então, não tinha ciência de poder estudar, assim, né, olhar, olha, tem uma costura aqui, igual o mesmo escrito, e essa costura me engole um cachorro e me torna uma narrativa, não tinha essa noção, né, então, assim, eu estava até falando com a Cavaleri, que eu percebi que todo esse livro aqui, que eu acho que a gente é muito festinho, né, a gente ainda está no lago ali, né, dentro da questão do estudo da materialidade do livro, e eu senti que talvez por conhecer HQs, mangás, eu tive uma certa facilidade de leitura para este livro aqui, e, inclusive, para a questão mais de uma leitura, não pelo prazer da leitura, né, mas em questão da análise, uma coisa que me me surgiu, quando, inclusive, dentro de um achando muito uma fala que eu fiz dentro de uma reunião do grupo, é que eu, apesar de eu perceber, eu não sabia que já havia gente teorizando, né, a respeito disso, então, foi importante, e quando eu falo isso, assim, de saber, é que atualmente eu sou aluno de mestrado, mas eu me graduei ano passado, então, eu me graduei na física de minha graduação, eu graduei, entrei no mestrado em seguida, e aqui que eu estou estudando sobre isso, inclusive, minha professora de literatura da disciplina de fã juvenil foi a professora Patrícia, a gente não chegou a discutir a questão de materialidade. Não, eu nem conhecia. É, em 2019, bem aí, né? Não, em 2019, foi? Fã juvenil, não. Foi, acho que foi logo do primeiro ano. Foi antes, foi antes, 2017. Enfim. Não voltei, mas tudo bem. Mas, enfim, foi bem aí, porque está muito recente na memória, então, a gente não discutia isso, então, a discussão de PCB, fazer todo esse estudo, essa proposta de estudo que eu e Valéria fizemos, é uma coisa que surgiu em março deste ano, quando passamos a ter mais reuniões no grupo de pesquisa dentro do GQIS, né? É isso mesmo. Pronto? Sim? Então, tá. Alguém ainda quer fazer algum comentário? Aqui na... Só rapidinho, né, que vocês falaram aí, é interessante, assim, mas como que, talvez, dentro da universidade, talvez agora que a academia esteja acordando para certos assuntos, Assim, claro que sempre houve pessoas, mas eu fiz belas artes e artes usuais, né? E lá a gente não tem uma matéria de ilustração, assim, pelo contrário, a ilustração, ela é subestimada, ela é uma arte menor mesmo, já vi professores que falaram para todos os outros. arte utilitária, então não é arte, sim, na época que eu fiz também, não tem. Infelizmente, ainda tem esse pensamento lá ainda, né? Então, precisamos trazer essa discussão, assim, bem firme para a academia. Bom, eu acho que nós fizemos algumas discussões muito interessantes aqui, né? Acho que as apresentações foram muito boas, alguém ainda gostaria de fazer, eu vi que o Fernando, né? Então, eu ia comentar que o Fernando colocou, eu acho uma pena, né? Nas artes visuais, a gente meio que desprezar as próprias ilustrações, né? O Daniel também coloca aqui sobre o Round 6, eu não assisti também, Daniel, então é uma discussão que eu não posso travar, né? Não, isso daqui foi só uma brincadeira por causa das formas, né? Triângulo, quadrado, redondo, aí quando eu pensei a ordem da montagem do livro, eu só lembrei daqueles convidícios da série, não tem nada de uma discussão muito, eu só uma memória utilitária que diz nessa... O Round 6 é do jogo? Sim, eu comecei a assistir, mas não... Eu não sabia também que era isso, eu não vi. Mas uma coisa, a única coisa que eu queria falar também sobre academia, eu fiz artes e não se vê ilustração, assim como na pedagogia não se vê livro infantil, literatura infantil. Eu estou fazendo uma cadeira agora que é eletiva da URGS, porque no meu tempo não tinha, e assim, tem cinco pessoas e duas são ouvintes que nem eu, tipo, sou eu e outro ouvinte e três que escolheram fazer. Então, olha só, nem na pedagogia onde se usa a literatura infantil para tudo quanto é coisa nas séries iniciais, não tem livro infantil. Então, onde que a gente habita? Onde que habita esse estudo? Sabe? é na pós-graduação, mas não, tipo assim, não um chão de fábrica, não onde está, onde está fazendo, onde está sendo usado, sabe? Então, é muito estranho esse desprezar da literatura infantil, assim, sabe? E muito difícil convencer os colegas da importância. Estamos em discussão de PPCL e eu sugeri que a gente acrescentasse uma disciplina de literatura e ensino na graduação em alguma instância eletiva, obrigatória ou na extensão e ainda assim está difícil. Porque nós temos, né, ao menos uma, uma de literatura infantil e juvenil e para não ficar puxando sardinha, poderia pedir uma a dois, né? Mas, imagina, ia ser loucura. Eu sugeri uma literatura e ensino que eu acho fundamental para a gente discutir, inclusive questões teóricas, muito importantes, né? Para a sala de aula. Mas, mesmo assim, a resistência é grande. Então, é... Até como escolher um livro de qualidade? O que é um livro de qualidade, né? O que se produz hoje, né? O que são... O que que se só reproduz? Tipo, ah, Menino do Dedo Verde, ótimo livro, mas se usa ainda hoje e não tem alguma coisa que dá para ser equivalente, mais moderno, mais contemporâneo, né? Como estão a representatividade dentro da sala de aula? Tem um monte de questões que parece que não... São ignoradas. São ignoradas. É a palavra essa? Pessoal, extrapolamos já um pouquinho, né? A Samy ainda faz um comentário, né? Sobre a pedagogia, ela não teve nenhuma matéria relacionada, veja que situação, né? Como vai o encontro que a Gi coloca, né? A Evelyn aqui está parabenizando todo mundo, eu também parabenizo pelos trabalhos muito bons, pela discussão, né? Que acho que a gente teve aqui muito bacana, e convido todos vocês aí para continuar no evento, tá bom? E amanhã nós estamos todos lá na sessão 4, às 15 horas, vai ser bem bacana se todo mundo puder entrar e a gente tirar umas fotos. A Mônica e a Evelyn que ainda estão aqui, gostariam de abrir a câmera para a gente tirar uma foto? É a Samy também? Ou posso tirar uma foto aqui? Olá, Mônica, que bom! A Mônica é autora, ilustradora, faz livros, é minha amiga aqui do Rio Grande do Sul, maravilhosa também. É a Evelyn também, ah, Evelyn, é você, Evelyn? Olha só, não sabia que era a Luna lá, não é a orientadora do Romano, então tá bom. Isso, já viu prestigiar a amiga, professora. Olha só, a Mônica, eu podia faltar. Que bacana, como contente. Mônica, muito bom ter você aqui também conosco, Mônica e Evelyn. Vou tirar uma foto, pode ser? Então tá bom, tô tirando aqui. Sem problema, se a gente publicar nas redes, nenhum problema, para a Evelyn e para a Mônica, para a Fernanda, Gi, Daniel, Valéria e Sânia. Não, né? Tranquilo. Pessoal, um abraço a todos, eu vou parar a gravação. Obrigada, gente. Amei. Obrigado, gente. É maravilhoso. Tô interrompendo, então. Tchau. Tchau.